Olá pessoal, eu sou o Marcos Eberlin, sou presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, também coordenador aqui no McKenzie, do Discover McKenzie. Sou esse herégeo aí que defende a teoria do Design Inteligente. E esse papo super mega legal que eu tive aqui com o Celso, nós estivemos discutindo as nossas origens, da onde a gente talvez tenha vindo, onde estamos, para onde vamos. Falamos sobre a evolução, sobre o Design Inteligente, falamos se somos matéria, se somos aquela meba evoluída, ou talvez tivéssemos evidências de que um Deus Todo-Poderoso nos fez a sua imagem e semelhança. E será que a ciência teria alguma coisa a falar sobre isso? A química, a biologia? Então, um papo super mega legal, tivemos aqui por horas falando sobre isso. Você não pode perder, ficou muito, muito legal. Espero todos vocês no nosso papo. Oi, pessoal. Bem-vindo ao nosso Slow Talk, mais uma vez, o Quem Somos Nosso. Se você tiver curiosidade em saber tudo o que a gente já fez, vai lá no quemsomosnos.com.br e escolhe a plataforma que você achar mais legal, se é o YouTube, se é SoundCloud, se é Spotify, tanto faz. Hoje, nós vamos continuar a série sobre teorias que têm contestado o consenso científico do momento e tentado oferecer respostas diferentes aos mistérios do mundo. E nós vamos conversar sobre a teoria do Design Inteligente. E para falar sobre isso, o professor do Instituto de Química da Unicamp e presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, Marcos Eberle. Quem é você? Eu sou o Marcos Eberle, sou o presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente e também sou coordenador do Discovery Mackenzie, o núcleo de pesquisas em ciência, fé e sociedade da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Também fui por muitos anos professor na Unicamp, coordenei lá um laboratório de espectrometria de massas. Hoje, estou aqui também no Mackenzie coordenando um novo laboratório de espectrometria de massas, o Mack Mass, e a gente quer fazer pesquisas também, demais, nas várias áreas da ciência, mas também em design inteligente. Então é isso aí, uma mistura de químico com bioquímico, com defensor da teoria do design inteligente. Esse é o que sou, Marcos Eberle. Vamos lá, como que você chegou nisso? Quer dizer, me conta um pouquinho onde você nasceu, tua família, a formação, como que você escolheu ser químico? Ó Celso, eu nasci em Campinas, alguns quilômetros daqui pertinho, né? E como eu escolhi ser químico, meu pai um dia comprou aquele jogo, sabe? O Pequeno Químico. Sim, claro que eu tive. Magnífico, não é? E aí eu me encantei com a química, essa ciência magnífica, né? Que te permite transformar a matéria, diferentes cores, gases. Eu fiquei apaixonado pela química, comecei a estudar no Colégio Técnico, ETCAP, ali em Campinas. Depois entrei na Unicamp, fui ser um químico e depois me apaixonei com a espectrometria de massas. Explica o que é isso. Ah, espectrometria de massas, Celso, é assim, você tem uma molécula. É um pozinho branco, vai, acho que esse é o melhor exemplo. Você tem um pozinho branco. Branco não, amarelo. Ó, vamos pensar no branco, que eu acho que é interessante. Você fala assim, poxa, será que é aquilo que você está pensando, todo mundo está pensando? Ou será que é açúcar? Como é que você vai descobrir se é açúcar ou se seria aquela outra substância? Você pega um pouquinho, coloca no espectrometro de massas, as moléculas vão voar dentro do seu espectrometro de massas, você ioniza, transforma íons, faz passar num campo magnético e determina a massa. Determina um espectro de massas. E naquele espectro de massas, a resposta é indiscutível. Sobre qual substância é? É, falar, é açúcar. Não era o que você estava pensando. Entendi. Isso é fundamental, né? Isso. Não, uma técnica incrível. Ela é fantástica, ela permite você determinar a estrutura de moléculas, nas mais diferentes misturas, de uma forma muito rápida, sensível e seletiva. Inclusive, tem uma filha minha que lançou agora a caneta do câncer, fez um sucesso muito grande por aí, no domingo espetacular. Eles fizeram agora, no último domingo, uma reportagem sobre isso. Você chega com a caneta, encosta num tecido, e se é tumor, ele aparece na hora, no espectro, no computador. Isso é um tecido normal também. Então, só encostar, tocar com a caneta no tecido, você já tem a resposta. É uma câmera, é isso? É uma caneta que transmite essas moléculas para o espectrômetro. E o espectrômetro caracteriza as moléculas. Ah, tá. É o que a gente chama de biomarcadores. Então, tem biomarcadores para câncer e biomarcadores para o tecido normal. E na hora, um teste que demoraria, assim, pelo menos 30 minutos, uma hora, é feito instantaneamente. Então, é muito, muito abrangente e poderosa. Em várias áreas. Então, vamos lá. E você se formou em química. Por que você escolheu essa especialidade de espectrografia de massa? Então, olha... É um negócio assim, tá bom. O cara já escolheu ser químico. Tá certo que não é muita gente. Eu fiz um pedaço de química na USP. Aí, depois, você ainda vai e fala, não, agora eu quero me especializar nisso. Olha só, Celso. Eu estava um dia no laboratório, né? E eu queria ser químico orgânico sintético. Sintetizar novas drogas, fármacos, moléculas. Uma área extremamente importante. Mas aí, chegou um professor amigo meu e falou assim, Marcos, não vai para química orgânica sintética, não. Faça espectrometria de massas, que é a química do futuro. E eu acreditei nele. Olha só, foi assim... Realmente... Você deve a ele, então, isso. Eu devo a ele. Porque eu digo que foi uma previsão profética. Porque, na época, a espectrometria de massas era o patinho feio da química. Ninguém queria fazer a espectrometria de massas. Porque era uma técnica muito pouco importante. Tinha a sua importância, era muito limitada. Mas esse professor, ele viu, né? Previu o futuro. E, profeticamente, falou assim, a técnica do futuro. E eu acreditei nele. Ter fé, às vezes, é bom, né? Deu certo. E aí, passam-se alguns anos, a espectrometria de massas explode na ciência. Ela começa a trabalhar com proteínas, com biomoléculas, com a vida. Começa a detectar tumores, câncer. E hoje, as aplicações são as mais variadas possíveis. E fico muito feliz de ter seguido essa indicação profética, o professor José Augusto, da Instituto de Química da Unicamp. E o teu processo, claro, você sempre, você é religioso. O teu processo de chegar no design inteligente, como foi? Você provavelmente não cresceu. Você cresceu com a ideia do design inteligente? Não, absolutamente não. Então, qual que foi o teu processo para chegar onde você está? Bom, vou te contar. Minha família é batista, desde a Rússia. Meu bisavô, na Rússia, ele era católico, ortodoxo. E, de repente, ele se torna um herege, né? Acho que é uma tradição da família. E ele se converte, se torna um batista e pega todos os seus santos, e coloca no saco e põe no lixo. E contaram para os padres. E ele ficou cinco anos na cadeia. Por causa disso? Na Rússia. Por causa de ter posto os santos no lixo. E depois que ele saiu da cadeia, o sistema todo era muito dependente da igreja. E ele não podia mais pôr os filhos na escola, nem nada. E ele pega, põe a sua família num navio e chega aqui no Porto de Santos, vai para Sumaré. Você sabe por que ele escolheu o Brasil ou não? Na época, eles falavam que o Brasil era o paraíso tropical, essas coisas todas. Acho que para um russo, ele morava na Sibéria, para você ter uma ideia. Eu acho que para quem mora na Sibéria, ver um país tropical foi muito... Dá vontade. É, e acho que a liberdade também do Brasil atraiu. E aí, você vê que hoje tem lá os Letos, em Sumaré, Nova Odessa, muitos que fugiram dessa perseguição religiosa. Eu nasci batista, minha família sempre foi batista. Mas quando eu entro na universidade, eu digo que eu sofri da... Eu segui a cegonha de Darwin. Porque eu perguntei para os meus pais científicos, não é? Da onde eu vim? Eles falaram, da cegonha, de Darwin, Marcos. Um dia, naquela sopa primordial, nasceu a primeira ameba, ela foi evoluindo, até daí você e tudo mais. E eu criei naquilo, porque foi a maior autoridade científica, não é, Celso? Na época, que corresponderia a minha mãe falando que eu vim da cegonha, que me disse isso. E eu fui um evolucionista por 35 anos. Um evolucionista ateísta. Eu pus Deus para guiar o processo. O que eu acho que hoje é a coisa mais incoerente possível. Péssima ciência com péssima filosofia, com péssima teologia. Mas eu achava que a evolução era fato, que o Big Bang tinha criado o universo, que Darwin estava correto, e eu achava só que eu tinha Deus lá. Deus tinha guiado o processo. Foi ele que fez isso. Ele que começou. É, o que não faz o menor sentido, né, Celso? Porque se você tem Deus, você não precisa da evolução. Se você tem evolução, você não precisa de Deus. Uma coisa exclui a outra. Isso é muito claro. Mas tem bastante gente que acomoda isso, né? O Big Bang como a criação, não é isso? Não existe essa... O Papa outro dia disse isso, né, Celso? Olha, o Big Bang não só precisa de Deus, exige de Deus. Aí me perguntaram o que ele quis dizer com isso. O Big Bang tem tanto milagre que só Deus para salvar. Então, assim, eu não gosto de emprestar o meu Deus para salvar o modelo criado por homens. Acho que ele tem falhas demais para a gente pôr Deus lá. Mas eu tinha essa posição. Até que em 2008, eu conto no meu livro Fomos Planejados, que eu escrevi, conto toda essa história lá. Em 2008, a Super Interessante lança uma reportagem e põe na capa assim, Darwin, o homem que matou o Deus. A Veja, em seguida, colocou lá uma reportagem também dizendo assim, olha, a evolução, mais lei do que a lei da gravidade. Alguma coisa assim. Não era o título, mas é... Semelete. Como a evolução já foi provada em todos os seus aspectos. Aí eu falei, peraí. Eu tenho, na realidade, imensas dúvidas sobre a evolução. E como é que ele matou o Deus? Eu acho que Deus está ganhando o processo. E a partir daquele momento, eu comecei a ficar meio... Meio incomodado com a minha posição. Vou falar qualquer palavra aqui, não tem problema. É, meio pé da vida, vai. Pronto. Pode falar tudo. Eu estava meio... Aí eu fui dar uma aula, Celso, e estavam todos os meus alunos lá. Eu lembro que era uma turma de computação. O melhor aluno da Unicamp estava sentado ali na minha frente. Um negro. A primeira vez que um negro é o primeiro da Unicamp. A gente sabe como é que a evolução um dia classificou os negros como uma raça inferior, menos apta e tudo mais. É, não foi a evolução. É, mas ela fez isso, né? Não, não foi a evolução que fez isso. É, mas ela fez isso. Foram alguns cientistas preconceituosos. Sim, é. E que também classificaram judeus assim. Sim, cigandos. Isso. Eugênia e tudo mais. Então, essa não foi a evolução que fez isso. É, ela participou do processo. É um salto. Não, você usou uma teoria para falar uma outra coisa. Não você, estou dizendo. Esses caras usaram uma teoria para justificar uma coisa muito mal. Na realidade, a eugenia era uma forma de você fazer com que a evolução progredisse a despeito da nossa interferência. A eugenia era uma tentativa de direcionar, tanto que o pessoal castrava pessoas que achavam que não deveriam ter descendentes, etc. Então, são seres humanos muito distorcidos, utilizando um pensamento, uma teoria, etc., para fazer coisa ruim. Isso acontece todo dia, inclusive, né? Sim, com certeza. Não só com essa ideia. Eu acho que a gente não pode pôr só uma classe, uma parte da sociedade, como todos nós em momentos distintos. Isso. Então, aconteceu um monte de coisa. Mas vamos continuar. Vamos continuar para esse aluno. E eu lembro que ele, especificamente, ele falou assim, professor, o senhor está meio pé da vida hoje, né? O que está acontecendo? O senhor não está muito... Eu falei, rapaz, aquela revista, Virgem, lançou essa reportagem. Ah, isso tu é, colocou... Isso está errado. Aí eles falaram assim, mas professor, o senhor não acredita na evolução? Eu falei, não. Aí ele falou assim, mas nossa, mas todos os professores da Unicamp creem na evolução. Mas você mudou assim, pum. Não, olha, eu tinha colocado Deus para guiar a evolução. Quando eles falam que Darwin matou Deus, eu comecei a ficar meio... Bravo. Falei, cara, não, não creio. Não, você já tinha tido essa conversa, provavelmente, na academia. Sim, olha, eu já tinha algumas dúvidas. De alguma maneira, as pessoas já deveriam ter falado... Sim, sim, claro, Celso. A evolução prescinde de Deus. Não é que não... Não, é assim... Então, não é isso? Eu conheci o debate. Você deve ter tido isso antes, né? Eu conheci o debate, mas eu não me preocupava com ele. Ah, tá. E eu saía com essa. Alguém me perguntasse, eu sou evolucionista ateísta. Deus guiou. E a partir daquele momento, eu achei que eu deveria realmente estudar o... Mas você não estava convicto, é isso? Você falava sem convicção. Olha, eu falava, mas não era uma posição que eu tinha por convicção. Eu não tinha estudado o assunto. Eu, na realidade, eu tinha comprado a ideia e tinha ficado mais ou menos com essa... Que era uma posição que, para você, é confortável. E aí, os alunos falaram assim, mas professor, você não pode dar uma palestra na próxima aula sobre isso? Eu falei, sim. Maluco, beleza, como eu sou, né? Falei, claro. Próxima aula. Vamos falar sobre isso. Aí, tinha duas... Dois dias para preparar a minha aula. Falei, rapaz, o que eu vou fazer? Entrei na internet. Aí, tá, tá, acho lá um blog desafiando a nomenclatura científica do chefe... O meu chefe hoje no design inteligente, que é o Enésio. Eu falei, o que é isso, o Enésio? Mandei um e-mail para ele. O que é esse negócio de design inteligente que você está falando aí no seu blog? Ele falou, Marcos, você não conhece? É uma teoria científica e tal. Foi aí que eu descobri o design inteligente. Comecei a estudar sobre o design inteligente. Dei a minha palestra em dois dias. A primeira sobre design inteligente na Unicamp. Foi um... Razoável, né? Razoável para ruim, né? Mas foi razoável. Para dois dias. É, dois dias estava bom. E aí, passam-se alguns dois, três meses, o Enésio falou assim, Marcos, vai ter aqui em São Paulo, na Universidade Presbiteria Mackenzie, um simpósio, o Darwinismo hoje. Organizado pela Universidade, Augusto Nicodemos, que era o chanceler na época. E a gente vai ter lá um debate entre evolucionistas e defensores do design inteligente. A gente está precisando de alguém, você vai participar. Eu falei, meu Deus... Mas você já estava preparado? Não estava nada. Eu não tinha absolutamente preparo nenhum. Falei, quanto tempo? Ah, um mês. Falei, pode pôr meu nome. Aí eu tinha um mês. Aí eu estudei alguma coisa meio rápido e tal e vim para o debate. Mas é incrível como, apesar de eu nunca ter defendido design inteligente, nesses anos todos, como químico e bioquímico, você vê muita coisa na vida e no universo que não faz sentido à luz de um processo natural não guiado. E aí foi um sucesso, né? Modéstia à parte, acho que os meus argumentos foram ótimos. Um deles, por exemplo, o Celso, eles me perguntaram assim, mas e a semelhança dos chimpanzés com os humanos? É só 1%? Aí eu parei para olhar para todo mundo e falei, gente, 1%? Parece pouco, não parece? Mas se o Bill Gates chegasse aqui e falasse para você, olha, hoje eu estou, assim, senti que eu devo distribuir um pouco a minha fortuna e de tudo que eu tenho, 1% é seu. É o efeito Bill Gates, né? Que eu até comento no meu livro. É 1% de 3,2 bilhões de pares de base das 600 mil mutações. Haldani já fez as contas e a gente só poderia ter 2 mil. Aí todo mundo, uau, foi bom. Aí chegou outra cooptação de Miller para o flagelo bacteriano. Ele disse que o flagelo bacteriano foi formado pela cooptação de partes de outros sistemas que a célula um dia pegou e juntou e fez o flagelo bacteriano. Eu falei, gente, o único problema que está faltando nessa explicação é quem seria o MacGyver para colocar todas essas peças juntas. E aí a partir... O que se disse aqui é o tempo, não é isso? O tempo de bilhões de anos... Eu vou falar o que a ciência diz, né? Eu não tenho nem condição de discutir, mas eu não sou cientista. Tá, eu estou reproduzindo e... Claro, sim. Mas o universo teria mais ou menos 14 bilhões, né? Próximo disso. E a Terra, 5 bilhões, uma coisa assim. Então, bilhão, a gente tem muita dificuldade, né? Nós vivemos no máximo 100 anos. Então, bilhões é um negócio que nos dá muita dificuldade de imaginação, né? Sim. Então, pequenas modificações em bilhões de anos talvez pudessem criar coisas que imediatamente não... Fica ridículo mesmo. Falar, pegou isso, mas pegou aquilo e me juntou. É ridículo. Óbvio que não é assim. Bilhões de anos. Bilhões de anos andando um milímetro é muito. Tá certo? Não é mais ou menos essa o raciocínio? É a explicação que os evolucionistas dão, mas ela faz sentido nenhum. Absolutamente nenhum. E eu vou te explicar por quê. Por exemplo, no flagelo bacteriano. São 48 complexos proteicos que têm que trabalhar em sincronia. Não dá para você ter um complexo proteico e esperar os outros 47 aparecerem ao longo de bilhões e bilhões de anos. Essa é a tese do design inteligente. Não é esperar, né? Não é esperar. É sem querer, não é isso? Não, mas suponha que você vai construir... A ideia é outra, não é isso? Mas essa é a grande discussão. Esse foi o que deu certo. Esse foi o que deu certo. Esse é o grande debate. O evolucionista vai dizer que o tempo está a favor dele. Os defensores do design inteligente vão dizer que o tempo é o grande inimigo da vida. Ele não é o amigo, ele é o grande inimigo. Porque você não pode esperar uma coisa se formar por um grande golpe de sorte. Você tem uma das 48 partes. É probabilidade, né? Não é isso? Isso. Depois a gente vai falar sobre as probabilidades. Vou te dar um exemplo interessante. Mas você tem um desses 48 complexos proteicos que se formou. Um só não faz o trabalho. Você precisa dos 47. Agora, mesmo que você formou um, o que vai acontecer com esse um sem os outros 47? Ele não tem função. Ele vai ser eliminado pela vida. Ao longo de milhões e milhões de anos, pior ainda. Então, ou você tem tudo pronto no mesmo momento, ou o tempo, na realidade, mesmo que você consiga um ou dois ou três, o tempo vai eliminar, na realidade. Ele não vai trabalhar a seu favor, ele vai trabalhar contra. Mas não começou complexo, né? Começou simples. De novo eu vou falar. Sim. Não tenho condição científica de discutir, tá? Mas eu estou colocando para a gente poder dialogar. Mas é ótimo. Começou simples. A ideia é que começou nem como uma ameba, nem como uma bactéria, que já foi muito mais complicado. Mais parecido com vírus do que com isso. Isso que está no meio do caminho, segundo a ciência hoje coloca. Então, uma coisa mais simples do que uma coisa complexa, com núcleos, ribossomos. Não nasceu assim. Estou dizendo como psicóloga. Começa muito simples e aí pequenas modificações. Então, não é necessário ter uma coisa complexa para funcionar. Começa bem simples. Bem idiotinha, bem burrinho, né? Não é isso? E vai indo, indo, indo. O Celso, a gente fala no design inteligente, a gente fala no design inteligente que a evolução espera que você não saiba a química. E é quando a gente não sabe química que a gente acha que essa ideia é verdadeira. Eu também achei. Por mais, quase 40 anos. Mas você sabia química. Sim, mas eu nunca tinha investigado a evolução do ponto de vista químico. Investigado os seus processos. Eu comprei a ideia, nunca fui colocar minha química para ver esses processos. Aí, o que acontece com essa história de que a vida poderia ter sido simples? Hoje não se sustenta mais. Por quê? Foram feitos estudos, por exemplo, eu comento no meu livro, sobre o limiar da vida. O que seria necessário para um organismo vivo ser chamado de organismo vivo? O que a gente diz, há uma meba simples, rudimentar. Tem discussão sobre isso ainda, né? Sim, não, não tem discussão. Hoje tem estudos. Tem trabalhos publicados na Science e na Nature. Não é mais uma questão de eu acho, pode ser, pode não ser. A gente já sabe. A partir do que nós sabemos, que nós dizemos, que não existe coisa simples. O limiar da vida já foi estudado. Você precisa, no mínimo, no mínimo, dos mínimos, dos mínimos, 300 genes. 300 genes. Isso, se você coloca aquela receita simples de um gene e uma proteína, você precisaria de 300 proteínas. Hoje a gente já sabe que essa receita não é assim. Não é. Um gene não é uma proteína. Na realidade, várias partes, peças de bits e bytes de informação que são embaralhados, overlap em genético, splice em alternativo e tudo mais. Depende de como ler, né? Hoje nós sabemos que não existe forma rudimentar de vida. Pelo menos 300 genes. O vírus não é? Um vírus, ele se auto-reproduze, ele se auto-sustenta. Ele é colocado nesse limiar. Mas não pode. Não é isso? Mesmo que você coloque os vírus, um vírus, o que é vida? Ele precisa se auto-sustentar, se reproduzir e obter e manipular a informação. Então, a coisa mais simples, dá simples, dá simples. Ele tem DNA, não é isso? Sim, mas... Ele é esperto, ele te inocula, ele te usa como hospedeiro, ele tem um... Vou chamar isso de inteligência. Mas ele depende de uma forma muito mais complexa de vida, senão ele não sobrevive. Então, você não pode usar o vírus como o primeiro ser desse planeta. Não, eu não falei que era isso. Você sabe disso, né? Não, eu não falei isso. Eu falei que era uma coisa simples como... Esquece essa ideia, Celso. Os artigos mais recentes da literatura científica mais relevante que existe já mostram que a gente teria que ter no mínimo 300 genes. As bactérias mais simples conhecidas têm 1.000, 1.100 genes. Você precisa de... Para fazer proteína, você precisa de ribossomo. Não existe outra máquina nesse planeta que poderia formar proteínas que não fossem os ribossomos. Não é isso? Atualmente sim. O ribossomo, ele lê a informação do RNA. Ele lê, ele leu isso. Que é uma língua, quatro letras, e transforma nas 20 línguas... Na língua de 20 caracteres das proteínas, que são os aminoácidos. E o ribossomo é formado de proteínas e RNA. É uma máquina fantástica. Todas as células usam ribossomo. Todas as células usam ATP sintase para formar energia. E elas dependem de ATP para se formarem. Então quem veio primeiro? A ATP que forma a ATP sintase ou a ATP sintase que forma o ATP? Você precisa de uma maquinaria para... Você não está partindo da célula de hoje para poder dizer que essa célula de hoje não poderia ter funcionado. Acho que é verdade, porque ela tem, segundo a ciência, tem alguns bilhões de anos. Três bilhões e cacetada. A célula de hoje não tem mesmo como sustentar, não é isso? Não, a ciência tem que se basear em fatos, em evidências. Mas você faz parte. Ela foi na vida e falou assim, o que é uma forma de vida? Uma forma de vida tem que ser autossustentável. Ela precisa de energia. Qual é a única forma conhecida na vida? Parasita não é forma de vida, é isso? Ele depende de outra. Não é uma vida? Quem é parasita não é vida? É só essa... Sim, sim. É uma coisa... Parasita é vida, não é isso? É uma discussão muito grande. Ou a tênia que depende de mim. Não. Ou os... Não. Não é? Os protozoários que dependem de me infectar, eles são vida também, não é? Eu quero... Não é isso, não? Ou não? O que nós estamos falando? Da primeira forma de vida que habitou esse planeta. Vamos imaginar isso. Não é isso. Mas a definição de vida não é por isso. Não, mas se você vai achar que uma vida... Se a gente vai discutir uma vida que é dependente de outra, a gente não chega no limiar da vida. A gente tem que ver o que é que teria dado partida à vida nesse planeta. Não, eu entendi. Era isso. Mas é que você falou, se não é autossustentável, não é vida. Aí eu fiquei na dúvida. Eu falei, bom, então... Não é essa vida que nós estamos falando. Nenhum parasita é vida. Não pode ser. Não. Não é esse tipo de vida que nós estamos falando. Foi só isso. Foi uma conclusão lógica de uma frase sua. Não é esse tipo de vida que nós estamos falando. Autossustentável, que consegue o seu próprio alimento, a sua própria energia, e que consegue transferir toda a sua informação para o seu descendente. Manipula e transfere essa informação. Então a gente já sabe hoje que nós precisaríamos de 300 genes, precisaríamos de ribossomos, precisaríamos de ATP sintase, precisaríamos de toda máquina que copia e transcreve o DNA, precisaríamos de máquina de correção de defeitos no DNA, porque a citosina do DNA se degrada em uracila. É uma degradação mortal para a vida. Tem que ter uma máquina que pega a uracila e transforma de novo em citosina. Você precisaria para o do RNA para o DNA, você precisaria trocar a ribose por desoxirribose. Você precisaria tirar a uracila e trocar por timina. Então o que a gente percebe hoje, Celso? É a ciência que está falando isso. Não sou eu e ninguém do design inteligente. A vida não é simples. Não existe essa forma rudimentar de vida que um dia nós imaginamos. esquece, morreu. A vida é extremamente complexa. A vida é coisa de profissional, não é coisa de amador. E para a vida ter dado partida nesse planeta, ela teria que ter praticamente todas as coisas que a vida tem hoje. Não dá para se atirar nada, absolutamente nada. Então a vida já partiu lá de um emiarve extremamente alto, numa complexidade que não se pode reduzir. Isso elimina a possibilidade de que processos naturais lentos, graduais e sucessivos, naquela sopa ácida, escaldante e venenosa, que um dia que imaginaram que esse planeta teve, gerou aquela proto-vida, aquela ameba. Você acha que não teve? Não tem. Não acho. Não tenho certeza. Não teve aquele momento da Terra onde tinha substâncias todas, onde tinha raios, onde tinha aquele momento... Não é uma questão de gosto. A geologia não comprova. Não é gosto, nem desgosto, nem achar. A geologia não comprova isso. A minha química refuta essa ideia. Olha, e eu não sei muito, hein? A gente só sabe que nada sabe em ciência, não é assim? Agora, os meus 40 anos que eu milito na química e os 10 anos que eu estudo essa questão, hoje, a fundo, a luz do design inteligente, me diz que essa ideia é uma pura ilusão. É uma grande ilusão que um dia nós tivemos. Eu aprendi na escola que existiram experimentos tentando reproduzir isso. Magnífico. Vamos falar sobre eles. E criou algumas proteínas a partir daí, não é isso? Não é mentira isso, é? É uma mentira? Fingiram? Forjaram? Tem um livro que o design inteligente publicou, Jonathan Wells, a gente está traduzindo agora pelo Discovery McKenzie, que chama Zumbi Science, a ciência dos mortos-vivos. Como evidências que já foram refutadas completamente pela ciência, ainda aparece nos nossos livros, textos, como grandes provas da evolução. Então, o experimento que você está falando é o experimento de Stanley Miller, naquela sopa primordial com aquelas descargas. Tudo que o experimento mostrou é que a evolução não é viável. ele partiu da atmosfera errada. Tinha oxigênio. Ele não pôs. Ele partiu de uma... Muito pouco, né? Ele partiu de uma atmosfera redutora. A gente sabe hoje porque tinha óxidos nas rochas mais antigas desse planeta que tinha oxigênio. Se você tira o oxigênio, é o problema assim, se ficar o bicho pega, se correr o... Não, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Isso. Se você tira o oxigênio, você não tem a camada de ozônio. A camada de ozônio ultravioleta destruiu a vida nesse planeta. Ele forma alguns aminoácidos? Forma. Mas ele forma junto aminos, aminas e forma ácidos. Então assim, um aminoácido tem um ácido e um amina aqui. Vem um aminoácido com amina, reage com um ácido do outro lado. Então o fio pode crescer. Se você tem aminas e ácidos no meio, um ácido reage com amina, a reação está interrompida. Amina reage com ácido, a reação está interrompida. Os 20 aminoácidos têm grupos laterais. 20 grupos laterais. Esses grupos laterais podem reagir entre si. Então não é necessariamente o grupo amino vai reagir com o grupo ácido. E esses grupos R reagem entre si. E o pior, as reações entre os grupos R são muito mais favorecidas do que a reação entre o grupo amino e o grupo ácido. Então, mas vamos voltar na estatística. Pode ter acontecido alguma... As leis proíbem, Celso. Quais leis? As leis químicas proíbem que uma proteína cresça naquela sopa de Stanley Miller. São leis. E contra leis não há argumentos. Você fala assim, qualquer processo é possível ao longo de milhões e milhões de anos. Não é um grande axioma. Os evolucionistas não falam isso. Ao longo de milhões e milhões de anos, os processos... Estatisticamente pode acontecer alguma coisa que seja viável. Não, eles falam assim, o inviável se torna viável, que é, na realidade, inevitável. Aí eu brinco assim, ó, você quer chegar na Lua. Pulando você chega na Lua. Dado milhões e milhões de anos, você deveria chegar. Mas por que você não chega na Lua? Porque tem uma lei, a lei da gravidade, que te impede de pular um pouco mais alto do que um ou dois metros, no máximo que você vai conseguir pular. Então é a mesma coisa na sopa primordial. Tem leis da química. As reações entre o amino e o ácido tem delta G positivo. Isso é energia livre de Gibbs. Quando o delta G é positivo, a energia livre de Gibbs fala reação proibida. As reações entre os grupos interferentes tem delta G negativo. A lei, a energia livre de Gibbs fala as reações interferentes predominarão. A reação que deve ocorrer, jamais ocorrerá. Como eu, químico, posso aceitar esse cenário? Absolutamente, não é improvável. Ele é impossível. Na realidade, é N vezes impossível. É impossível vezes impossível vezes impossível vezes impossível. Até brinco. Vamos admitir, tá bom, que é impossível. Então, qual é a prova do contrário? Qual é a prova do contrário? Claro. Porque se tem um lado, se é uma coisa científica... Todo bom cientista deve fazer isso. Exatamente. Qual é a prova do contrário, então? De que foi feito de outro jeito. Não é isso? Vou te dizer. Eu falo no meu livro, tem um livro no Design Inteligente que chama Signature in the Cell. Stephen Mayer. Eu comento também no meu livro Fomos Planejados. Há assinaturas claras de uma mente inteligente na vida e no universo. Por exemplo, o código genético. São quatro letras. Eu brinco, né? Agnaldo, Timóteo e Alcópolis. A TCG. É, lembra? Acho que você aprendeu assim também, que nem eu. Bastante. É, Agnaldo, Timóteo e Galcópolis. CTA é igual a valina nesse código. Que força, que lei que me diz que CTA é igual a valina? Não há forças, não há leis. A escolha foi totalmente arbitrária. É uma escolha... Escolhas arbitrárias, a gente sabe, que só emanam de mentes inteligentes. O código ASCII. Quem disse que 1, 0, 0, 0, 0, 1 é igual à letra A? Aí você troca os numerozinhos, é a letra B, C, D. Quem é que diz? Tem alguma lei? Tem alguma força? Tem alguma regra que você possa linkar com processos naturais? Não. O cara que estabeleceu o código, o ASCII, o... Esqueci... para computador. É, eu lembro o nome dele. Ele que fez aquilo. Agora, você chega no código da vida, ele é totalmente arbitrário. Mas não pode ser aleatório? Absolutamente não. Então, que é a coisa assim, não pode, em algum momento, ter dado uma combinação? Como é que os evoluções te explicam? Não existe essa possibilidade. O Francis Crick, Céus, ganhador de prêmio Nobel, sabe como é que ele diz que surgiu o código da vida? Um acidente congelado. O que é um acidente congelado? Um milagre que se perpetua na vida. Agora, quem é que para ele fez os milagres? As forças naturais. Acreditar em milagre, tudo bem. Mas milagre sem santo já é um pouco difícil, você não acha? O código, ele tem sinais claros de uma mente inteligente. Pior, o código da vida, ele é muitas vezes melhor do que qualquer código conhecido. Ele é muitas vezes melhor do que o código ASCII, muito melhor do que o código de barra, o QR Code e todos os outros. É o código mais eficiente. Milhões de anos para ser escrito. O cara faz isso em 10 anos, o outro tem milhões, vai ficar melhor. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Códigos evoluem? Não sei. Se o código ASCII do seu computador sofrer um bug e trocar a codificação da letra A pela letra X, o que vai acontecer com o seu computador? Especificamente assim, se alguém trocar ou se alguém fizer, porque sozinho ele não vai fazer, está certo? Sim, uma mutação pode trocar. Teria que acontecer. Uma mutação em código eletrônico, eu não sei se é possível, está certo? Os códigos são milhões e milhões de anos evoluíram para ser o melhor possível. É, não, é que vai indo assim, vai indo, vai indo, vai indo. Uma hora pode dar para escrever durante milhões de anos. Porque, por exemplo, não tem atualização? Vou usar o teu exemplo. Por uma mente inteligente. Não tem atualização? Sim. Então, tem atualização. O Bill Gates contrata milhares de mentes extremamente inteligentes para fazer isso. E mesmo quando faz toda a tua atualização tem que ficar fazendo reparos. Olha só, mentes inteligentes. Então, mas não pode acontecer que combinações... Porque, de novo, vou voltar sempre para a estatística. Eu não sou o melhor estatístico do mundo, não é isso, né? Mas, assim, você pode... Existem probabilidades de acontecer combinações que aquela deu certo. E todas as outras em volta não deram. Existe isso, está certo? Não é loucura isso. É o frozen accident. Não é matematicamente impossível. Mas pensa... Não é isso? Não, eu vou te dar... Estou errado? Eu vou te dar esse benefício de um grande acidente. Não, não para mim. Não dê para mim. Estou dizendo para o raciocínio. Vou dar para os evolucionistas. Isso, para o raciocínio. Esse benefício. Que é... Tenta, 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 tenta. Mais ou menos isso. Meio sem um propósito. Você não pode tentar com códigos. Ou o código funciona ou ele não funciona. Então, o que não funciona morre. O que funciona dá certo. Sim, funcionou. Agora, imagina que ele vai ser o melhor de todos os códigos. O melhor de todos os códigos. Só se ele tivesse evoluído. Códigos evoluem e não evoluem. Por isso que o Francis Crick chamou de um frozen accident. Tem que se congelar. Porque à medida que você estabelece um código para operar a vida, esse código não pode mudar mais. Por isso que o código é universal. Você tem um código só. Ah, tem umas versões um pouco mais simplificadas? Tem. Mas parece que foram por degradação, não por melhora. O código, então, é o melhor de todos os códigos. Ele, quando você vai ver o código do RNA e do DNA, eles são diferentes. O DNA usa timina e o RNA usa... É só troca uma. 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 Troca uma letra. Por que trocou essa letra? Você pergunta para os professores de bioquímica e tudo mais. Por que trocou? Normalmente, ninguém nem sabe. Por quê? Porque não é um assunto que se gosta de discutir. O pessoal não gosta de discutir. Por quê? Porque descobriu-se que no DNA, a citosina, que é uma letra da... C. É o C. É o... Que liga com o A. O galcóscita, né? O C. A, T, C... Não, liga com o G. Com o tempo, degrada em uracila. Então, o DNA não poderia usar uracila, mas o RNA usa uracila. E dizem que o mundo surgiu no mundo do RNA. Não faz o menor sentido, porque se o DNA começasse a usar uracila, o código estaria destruído para o DNA, porque a citosina se transforma em uracila. Então, uma degradação criaria uma letra do código. Olha o que acontece com o DNA, então. Parece que alguém muito inteligente, percebendo esse problema, não usou uracila, usa timina. Timina só marcadinho com a metila numa posição praticamente silenciosa do anel. Quando essa degradação ocorre, passa uma maquinaria no DNA, reconhecendo as uracilas. Pega essa uracila, faz o quê? Transforma de novo em timina. Em citosina. Então, qual é a minha conclusão como ser racional? Por que ele vai fazer essa complicação toda, seja qual for essa inteligência? Por que para criar a vida vai fazer tão complicado, então? Ah, um que ia virar o outro, que ia virar o outro. Já que eu estou inventando, por que eu vou inventar complicado? Mas o... Você entende o que eu estou falando? Não, mas aí a gente... Por que eu vou inventar um negócio que ele vai fazer... Ah, então eu vou criar um outro teco, um adendo para não... Faz para não degradar e pronto. Mas Celso, você está entrando agora em aspectos filosóficos e teológicos. Mas você entende o que eu estou falando? Não, mas não é uma coisa inteligente. Não, aí você está querendo dizer como é que ele deveria fazer. E você acha que você deveria... É uma pergunta, sim. Que ele deveria fazer diferente. Só isso. Se é inteligente, por que criaria tanta complicação? Eu digo que ele é exibido e exagerado. Exibido porque ele gosta de fazer essas coisas. Ele gosta de mostrar que é ele que tem o poder e ele que tem a capacidade. Na sua visão é para isso? Na minha visão é assim. Agora não sei, eu vou chegar para ele porque eu estava certo. Pode degradar e pode isso. Eu estava certo. Por que você fez esse negócio aí? Ele falou assim, porque eu gosto de tirar uma. Eu gosto de mostrar que eu sei fazer e eu tenho poder para fazer essas coisas. Olha, ele poderia ter eliminado... É um deus vaidoso? Não sei, pode ser. Eu acho que talvez ele seja. Eu não sei. É uma questão teológica, certo? Você está falando vaidade em Deus. Tudo bem. Não, eu não estou. Você que está falando que ele quer mostrar poder. Ele gosta de demonstrar que é ele que tem o poder. Aí do ponto de vista teológico, a gente sabe que a nossa fé é muito pequena. A Bíblia diz que é menor que o tamanho de um grão de mostarda. Então talvez ele quis deixar assinaturas muito claras. Porque tem uma passagem na Bíblia que diz assim, nós somos indesculpáveis, Céus. A gente vai chegar perante ele... Quer dizer o quê? Chegar perante ele e vai falar assim, olha, nunca te vi. Ele fala, você nunca me viu? Você pôs o dedo na tomada, não pôs? É seu... Conversa. É a minha conversa. É a minha conversa, né? Que eu acho que a gente vai ter um dia. Você pôs o dedo na tomada, não pôs? Pá, levou um choque, não levou? Levei. Passou a crer no eletro. Você viu o eletro alguma vez? Não, mas as evidências que ele existia estavam lá, não estavam? Rapaz, você foi eletrocutado pelas minhas evidências? E não crê em mim? Então é mais ou menos assim eu acho que vai ser a conversa. E eu acho que todas essas coisas, por isso que o livro fala Signature in the Cell. Assinaturas claras de um ser inteligente que fez como ele achou que deveria fazer. Agora, questionar, sabe? Se ele fez de uma forma que eu acho que ele deveria... Mas você entendeu o raciocínio? Eu entendo. Tem gente que fala assim, Já que eu vou fazer, porque eu vou fazer complicado? O pessoal fala assim, tem bad designs na vida. Olha, eu acho que a vida deveria ser assim, a posição desse órgão em relação àquele deveria ser diferente e tudo mais. Não, tem tiração de sarro, porque o caroço do abacate é muito grande, já que você vai fazer, faz menor e tal. Tem um monte de brincadeiras. Já que tem um cara que vai fazer, por que ele fez desse jeito? Posso só dar um exemplo nisso? Outro dia, eu fui dar um debate, né, Celso? E o professor falou assim, Olha, Marcos, não sei por que você crê no design inteligente, porque olha o olho humano, está um mal feito. A nossa retina é invertida. O filamento passa pela retina, nós temos dois pontos cegos nos nossos olhos. e eu faria muito melhor. Olha só. Não, eu entendo o que você está querendo dizer. Nós nos colocamos... Mas tem defeito mesmo, né? Não. Tem defeito de construção. Deixa eu te contar a história. Olha, o cara achando... Eu falei assim, nossa, você é cara, você é muito bom, você acha que você faria melhor. Então vamos dar uma olhada nos dados científicos mais recentes, você não está seguindo a literatura científica. Eu falei, a retina invertida, que você acha que é um problema, porque os receptores ópticos ficam na frente da fiação. É um problema? Não? Hoje a gente sabe, a gente sabe, descobrimos, que na realidade a retina invertida, Celso, é uma grande estratégia de proteção dos nossos receptores ópticos contra excesso de luz. Os cefalópides, os polvos, não tem. Por quê? Porque tem pouca luz lá. As águias têm retina invertida. E a gente fala, óleos de águia. E a luz que chega então na frente dos filamentos, tem filamentos que funcionam como fibras óticas para levar à luz. Então se o olho fosse do jeito que aquele professor falou que faria melhor, nós seríamos cegos. Cegos. A fiação que penetra nas nossas retinas, que criariam pontos cegos, como é que ele fez para resolver o problema? O ponto cego de uma vista é diferente do outro. Os dois se cancelam. Você não enxerga. Você enxerga dois pontos escuros aí? Ninguém enxerga. A gente enxerga 10 milhões de diferentes tonalidades. É o cérebro que junta, né? Na verdade. Tudo que a gente achava que era mal feito, a gente percebe que é, na realidade, um espetáculo de tecnologia e sofisticação. O olho humano é perfeito em todos os aspectos que você possa pensar para o olho humano. Aí eu estava outro dia numa palestra, o professor falou assim, é, Marcos, mas olha as águias, elas enxergam muito melhor do que eu. Por que ele não me deu um olho de águia? Eu falei, professor, porque o senhor não caça roedor a quilômetros de altura. A vida econômica também, né? A evolução também coloca isso. Ela tem isso porque as águias que sobreviveram foi a que tinham o melhor olho porque ela conseguia caçar melhor. No ponto de vista do designer, o designer deu a cada um o que ele precisava, a vida econômica. Ela não vai te dar um olho de águia se você não caça como uma águia. Então, o argumento, na realidade, serve para os dois. Agora, os bad designs, ó, falaram, você operou a amígdala? Eu operei quando era criança. Eu, quando era criança, também queria operar. porque era normal, né? Porque, olha só, o meu amigo, o meu colega, o garoto, falou assim, Marcos, eu operei a amígdala. Vou ficar um ano chupando sorvete. Não chupava sorvete por um ano? Aí eu cheguei para a minha mãe e falei assim, mãe, eu quero operar também. Aí minha mãe virou para mim, Celso, falou assim, Marcos, nós somos pobres. Eu não tenho dinheiro para pagar porque era particular. É que benção ser pobre de vez em quando, não é? É uma benção. Depende, né? Por quê? Porque eu não operei a amígdala. Hoje ninguém mais opera a amígdala. É por causa da proteção, obviamente. Porque, baseados em uma teoria equivocada, nós achávamos que a nossa amígdala era vestigial. Hoje a gente sabe que é proteção. Não se sabia a função, achava que era sem função, não é isso? O apêndice. Então foi um erro, mas de novo, é um erro da nossa compreensão, não é isso? Sobre a... Uma teoria. Uma teoria equivocada. Mas não é a evolução que fez isso, está certo? Não é a teoria da evolução que fez tirar a amígdala. A amígdala era um órgão vestigial. Era uma... Só assim, nós não compreendíamos a função dela, não é isso? Mas... Era essa... Segundo a luz da evolução, isso era para ser arrancado, era para ser tirado. O apêndice. Não, não é que era para ser arrancado. Poderia. Isso. A falta de conhecimento diria que... Ah, bom, então, já que a gente não sabe para que serve e não conhece para que serve. Isso é uma ignorância. Já que eu não conheço, então eu... Isso a gente pode até dizer, mas de novo, é do ser humano, né? Isso é um dos critérios de você avaliar as teorias científicas. Elas têm que fazer boas previsões, certo? E as previsões da evolução? Equivocadas. Os órgãos vestigiais, previsões equivocadas. Os bad designs, previsões equivocadas. Disseram que o nosso DNA estava entupido de 98% de lixo. O junk DNA. Já ouviu falar sobre isso? Já, várias vezes. Mas era falta de tecnologia para perceber. Agora a gente tem tecnologia para ver que não é isso. Sim, mas falaram assim... Mas não tinha tecnologia de não conseguir enxergar. Mas isso não é o argumento. Não, não concordo. Olha só. Mas não é que agora que enxerga fala não, Sim, eu concordo com isso. Mas vamos à luz dos dois... Porque a tecnologia não é isso. Ela também não vai nos permitindo perceber mais. E ao percebermos, a gente pode optar pela melhor teoria científica, não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Então a evolução falou assim, como é que a evolução se dá? Duplicações gênicas de genes. A mutação está agindo. Algumas dão certo. Dá um errinho. Algumas dão certo. Isso. As que não dão certo ficaram lá entupindo o nosso código genético. A gente tem o lixo por causa disso. E eles falaram assim, que designer inteligente colocaria 98% de lixo no nosso DNA? Certo? Muito bem. É uma boa maneira de você testar as duas teorias. Passaram o seu tempo, passou o seu tempo. Não é mais assim, né? O projeto Genoma terminou, o encolo de mando e tudo mais e descobrimos o splice alternativo, overlap genético. O lixo não é mais lixo, ele é meta e informação, é informação de como usar a informação. Então qual é a conclusão que nós devemos chegar? O processo de duplicações gênicas e mutação faliu, furou. E o designer inteligente... furou, ele não furou. Você está pulando daqui para cá, não está? O fato de a gente estar descortinando aos poucos as coisas, não quer dizer que faliu. O fato de a gente não conhecer tudo, e esse é o começo de qualquer ciência, está certo? E saber que a gente não conhece tudo, não é? Você mesmo falou isso e eu concordo. O fato de você ir aos poucos e falar, não, realmente eu enxergava até aqui, agora eu estou enxergando até ali, então eu consigo mudar a minha interpretação do que eu via. Que nem, vamos falar de física, a energia escura, que ninguém sabe o que é, a matéria escura, que ninguém sabe o que é. Então, porque chama de... Não, eu só estou dizendo assim, isso é uma admissão da ignorância, está certo? Uma hora a gente vai descobrindo, tem um monte de coisa que a gente... E quando é que você descobre, você faz o que com as teorias que você descobre que não são boas? Não, você revê, você revê ou a interpretação de uma teoria ou você pode rever a teoria como várias foram feitas. Celso, a geração espontânea... Antigamente o Sol, antigamente a Terra é que ficava no centro, hoje a gente sabe que não é. Está certo? Sim. Por quê? Porque a gente, primeiro, até por causa da Bíblia, as pessoas acreditavam naquilo que a Bíblia falava que a Terra era o centro. Equivocadamente, né Celso? Exatamente. Porque a Bíblia descrevia o fenômeno da perspectiva do observador. O Sol nasce e ele se move no céu. Não, então, mas a interpretação dada a isso é nós estamos no meio e o resto está em volta. Quem interpretou foi e interpretou equivocadamente. A Bíblia não fala isso. Foram milênios. O problema não é da Bíblia, é o problema de quem a interpretou. Não, está perfeito. Até acho que é isso mesmo. A Bíblia não fala a Terra é o centro. Ela sugere, né, que Deus criou a Terra e criou tudo em volta dela. Ela sugere. Ela não fala, mas ela sugere e você sabe que sugere. Então, eu poderia interpretar assim. E como foi interpretado durante centenas de anos. Mas me diga sobre a geração espontânea. Ela foi duzentos e poucos anos, o consenso científico, de que você deixava uns trapinhos lá, algumas coisas sujas. gravíssimo. Porque não se tinha conhecimento. Quando o Pasteur fez o experimento, o que se fez com a geração espontânea? Esperou-se mais cento e cinquenta anos para você obter dados novos que talvez salvassem a teoria da geração espontânea? Não, isso não se faz isso. Quando uma evidência refuta uma teoria, a gente deixa de lado. você tem que parar para pensar se eu olhei. Por que não estamos deixando a evolução de lado, Celso? Me diga. O junk DNA refutou a evolução. A informação da química refutou a evolução. A complexidade refutou. O que comprovou a outra? Que eu acho que essa é a... Vamos falar? Não é isso? O que comprova? Você fala o olho... As teses do design inteligente são três. Olha, complexidade redutível, a informação abstrata, mais funcional e antevidência, que é o título desse terceiro meu livro que eu escrevi. A antevidência. Que é previsão. É isso? É. Você prever problemas futuros e de antemão providenciar a solução. Aí eu dou N exemplos de antevidência na vida. Vou dar um exemplo que é muito legal. Me dá dos três. Um só. Acho que esse é bem interessante. O dia que você foi fecundado, a sua mãe entrou com quantos óvulos, Celso? Um. Um. Porque você não tem irmão gêmeo, certo? Não. Aí seu pai entrou com quantos espermatozoides? Milhares e milhares. Duzentos milhões. É. Duzentos milhões. O cara calculou direitinho, porque quantos chegaram ao redor do óvulo da sua mãe? Não sabemos. Duzentos. Mas um entrou. Duzentos aproximadamente. Se seu pai não usasse, ele não usava celular no bolso. Usava. Naquela época não tinha. Agora celular no bolso cai um pouco. É, a mutilidade, um monte de coisa. Isso, exatamente. Está chegando menos. Daqui a pouco a gente vai ficar estéreo, a população toda. Vai ficar um a um. É, um a um. Mas ele calculou direitinho para chegar a duzentos para dar uma sobra. Mas, quantos perfuraram o óvulo da sua mãe? Um único. Porque se dois perfurassem, polispermia. Claro. cresceria um tumor. O que aconteceria com a sua mãe? Morreria. E você? Eu antes também. Você seria o tumor. Eu antes, claro. Mas nasceu você bonitinho. Por quê? Porque a hora que penetra, existe uma substância. Olha só. O espermatojóide chega, tem duas senhas. Tem duas proteínas de reconhecimento. São duas. É como ele fala assim, qual é a senha? O óvulo pergunta, qual é a senha? Ele fala, a senha é essa. Mostra a íris agora. Ele mostra a íris. Tem duas proteínas de reconhecimento. Ele tem dois coquetéis diferentes de enzimas que perfuram a primeira camada e a segunda camada. Quando ele perfura a segunda camada, uma nuvem de cálcios, cátions de cálcio, chove ali. Aquela nuvem está partida num processo, num metabolismo fantástico de várias enzimas e moléculas que imediatamente endurecem a parede do óvulo. Eu até brinco, né? Faz um barulhinho. É o cálcio. Pergunta para a sua mãe que ela escutou o barulhinho. Fez crack. Eu escutei também. Você escutou também? É. Aí, o que acontece? Pensa, se tudo isso não estivesse presente desde o primeiro momento, jamais uma vida seria produzida nesse planeta. Uma vida complexa dessa de quando a gente tem sexuada, porque existem outros tipos de reprodução. A evolução do sexo é um dos grandes problemas da evolução. Eu, outro dia, eu estava num congresso na Suíça, lá nos Alpes. Inesquecível. Delícia. A última palestra, que era um congresso de espectrometria de massa, eu tinha dado minha palestra e tudo mais, foi sobre a evolução do sexo. Chamaram lá o grande especialista da evolução do sexo da Suíça, lá para falar. Celso. Ele ficou 70% da palestra dizendo os grandes problemas que a evolução tem sobre a evolução do sexo. Nos últimos 30%, ele ficou tentando nos enganar. Ele ficou falando um monte de coisas que não faziam o menor sentido. E acabou a palestra. Por que ele fez isso? Porque os evolucionistas não têm a menor ideia de como o sexo poderia ter evoluído. Não há a menor ideia de como o sexo pode ter evoluído, como a fala humana evoluiu. Você aprendeu a falar com quem? Com a sua mãe. Seu pai não foi, né? Porque senão você falava assim, sim, não, né? Quem foi a primeira mulher que ensinou o seu primeiro filho a falar se ela não teve uma mãe que lhe ensinou a falar? E a gente tem que falar entre 3 a 5 anos, senão você nunca mais... A gente não nasceu assim. É que você parte do pressuposto assim, foi criado como é. Então tem que ser assim. Não, Celso. Agora, se veio vindo aos pouquinhos, primeiro não falava, fazia, ah, provavelmente fazia uns barulhos. Você tem humanos que falam. Não, não, não. Você está tentando jogar isso para trás, seu problema para trás. Nós temos humanos que falam. É como nós chegamos aqui. Eu estou falando dos fatos. Nós temos humanos que falam, não temos? Você tem que explicar a fala dos humanos, não tem? Sim, mas isso, a gente não apareceu assim agora. A gente está aqui há um tempão. Não adianta você tentar jogar seu problema para milhões e milhões de anos atrás. O problema um dia vai ocorrer. É o apelo ao tempo. Sabe o que o tempo é? Mas pensa bem. O tempo é um consolo. Quando você fala assim, só vamos pensar em agora. Mas eu não consigo pensar em agora. Eu tive... Os animais falam. A humanidade não falam. Eles precisariam falar? Não sei. Eu acho que a pergunta não é essa. O chimpanzé não fala seis milhões de anos. Ele se comunica. Seis milhões de anos. Agora, para aprender a falar... O chimpanzé é comprovado que se comunica. A baleia é comprovado que se comunica. Não é isso? Não, não. Vou fazer um outro... O golfinho é comprovado que se comunica. Eles não falam como nós. Comunicar sim. Não, eles se comunicam. Não. A gente está falando da fala. Linguagem. E do raciocínio. Não, linguagem. Eles têm linguagem. Eles não têm fala, mas eles têm linguagem. Por isso que eu quero concentrar no problema. Eles se trocam. Eles trocam. Não. Depende. Se fala é isso aqui que a gente está fazendo, é um tipo de fala. A do golfinho é... Sei lá como é que eles falam. A baleia também. Mas eles trocam coisas. Olha, está vindo gente aí. Mas está conversando sobre outra coisa. Vamos falar sobre a fala humana? A fala dos seres humanos. Ela teve que aparecer. Porque humanos falam. Certo? Ela apareceu. Sim. Humanos falam. Esse é o fato. É um fato. A gente tem que explicar a fala dos humanos. Não temos? Não dá para imaginar que um ser rudimentário evoluiu. Por quê? Porque a gente vai ter que chegar no momento em que humanos precisarão falar. Certo? Fazem um barulho primeiro. E depois... Sim. Em algum momento esse barulho começa a ter sentido. Faz sentido essa sua ideia? Não faz. Por quê? Não, não é minha ideia. Você vai regredindo todas as línguas desse mundo. Todas as línguas. O que vai acontecendo? Elas vão convergindo para quê? Latim, grego e hebraico. Na realidade, então, a primeira língua talvez foi uma língua tão sofisticada ou mais sofisticada do que o grego e o hebraico. Então, os primeiros seres humanos... Por quê? Eu não entendi. Por quê? Pessoal que estuda linguística e tudo mais. Vai fazendo assim, olha, parece que todas foram derivadas de grego, latim e hebraico. Não tinha antes? Uma vez eu fui no congresso e eles estavam discutindo isso. Todas se regride para uma língua extremamente complexa, com conjugação verbal e tudo mais. Está ficando cada vez mais simples a nossa linguagem, né? Nós falávamos voz meceia, agora fala você, fala cê, agora no WhatsApp você coloca um cêzinho, né? Cê vai. Você volta para trás, é uma língua complexa. Se você não aprende a falar entre 3 a 5 anos, você jamais vai falar. Tem crianças que foram encontradas, enclausuradas, já na idade adulta ou adolescente, nunca mais aprenderam a falar. Porque os neurônios têm que fazer as conexões entre 3 a 5 anos. Então ela teve que ter uma mãe que lhe ensinou a falar, porque a gente aprende com a mãe. Então quem foi a primeira mãe que ensinou a primeira criança a falar, se ela não teve uma mãe que sabia falar. E que lhe ensinou a falar, porque ela foi a primeira. Então não é uma questão, não é uma opinião do Marcos. Todo mundo que estuda a evolução da língua sabe que teria que ter sido um Big Bang evolutivo. A evolução não tem chance alguma de explicar isso. Olha, não tem chance de explicar a evolução da linguagem humana e a linguagem existe. Não tem chance de explicar o sexo. É uma teoria que... Por quê? A evolução do sexo, pensa bem. O que existia antes de você ter macho e fêmea? Então, já existiu hermafroditas, já existe, depende, né? Você está falando de animais, de plantas, depende. Pensa dos humanos. Tem de todos os tipos. Pensa dos mamíferos, vai. Não, mas os humanos, então, de novo... Pensa de qualquer tipo de ancestral... Então depende, pode ser hermafrodita, pode ser aquela reprodução assexuada total, ou seja, que você só se reproduz igual, esqueci o nome agora. O problema grande é esse, qual seria a vantagem desse sistema? Mas ele não tem vantagem nenhuma, na realidade. Você, um hermafrodita, tem muito mais capacidade de se reproduzir do que dois seres com sexos distintos. A questão não é capacidade, é a mistura. O sexo... De novo, eu estou aqui para passar o que é o treco, né? Não, claro, está ótimo o debate. Não estou no mesmo nível que você. Mas a questão é, o sexo serve para misturar códigos genéticos que, se eu faço uma reprodução assexuada, eu não tenho essa mistura, não tenho essa variedade, portanto, eu sou menos adaptado. Certo? Essa é a... Então, quando aconteceu essa mistura, por acaso, lá atrás, não no ser humano, numa bactéria lá, nas amebas, quando aconteceu isso, sei lá qual foi o primeiro, esse aí se deu melhor, porque ele tem uma variedade genética maior do que o não sexo. Tá, então eu vou te dar o benefício... Não é esse o raciocínio? Vou te dar o benefício desse milagre. Surgir o sexo. Vem o espermatozóide e um óvulo. Ou tudo está pronto e esse negócio nunca funciona, Celso. Se você tem perfuração múltipla, é polispermia, o negócio não cresce. Se você não tem o sistema de reconhecimento, os dois não se encaixam. Se você não tem o coquetel para furar a primeira e a segunda... Tá tudo certo, mas dizem que isso não aconteceu tudo junto. Vai vindo de... Então, essa é que a... Se você não tem as duas camadas para proteger o óvulo... O óvulo não era assim no começo, né? Olha só, olha só. Teoricamente, ele não era desse jeito. O óvulo fecundado vai se instalar no útero da mãe. Hoje. Hoje. A mãe... Hoje em dia. Ela reconhece aquilo como um organismo estranho. O seu sistema imunológico quer expulsar. Tem um hormônio que vai lá e diz não expulsa. Isso tem valor. Claro. Ele pega os canais... As que diziam que era para expulsar não viraram mulher depois. Morreram todas. Segundo a evolução, tá certo? Quanto tempo? Porque elas não reproduzem. Por quanto tempo isso aconteceu? Nossa, a menor ideia. Aí, se você pensa em quatro, cinco gerações, a raça está extinta, Celso. Não, mas teve uma que não. Teve uma que deu certo. E aí ele falou... A Eva. Tem a Eva que deu certo. Quanto tempo demorou... Entendeu? Tem as que deram errado... Quanto tempo demorou para dar certo? Quanto tempo demorou para dar certo? Não sei. Duas, três gerações, no máximo que se poderia esperar. Por isso que a gente fala que o tempo é o grande inimigo da vida, Celso. Mas tinha muito filho. Um pode ter dado errado naquele sentido, ser diferente de todos os outros. E esse virou certo, não é? A tua fé é muito, mas muito maior que a minha. Eu não tenho esse tipo de fé. Eu não creio nesse processo que você está me mostrando. Eu não estou defendendo. É muito, muito maior que a minha. Eu só estou dizendo como é. Você crê em coisas que eu não consigo crer. Mais ou menos. Achar que alguém ficou pensando... Eu gosto mais de basear nos dados. Não é achar que alguém ficou pensando, Celso. É se render aos dados, às evidências científicas. Isso que a gente faz no design inteligente. Eu entendo o que você está falando. Eu entendo o que você está falando. A questão é que... Eu queria voltar para a questão assim. O que é que comprova... Porque a gente está conversando muito o que é que desacredita a evolução. Está certo? E aí, por isso, eu tenho até mais argumento para isso. Porque eu fui criado assim, como você. Está certo? Então, vamos inverter. O que é que comprova a outra? Olha, eu já estou falando aqui. Mas vamos continuar. O olho. Vamos continuar. Eu falei da complexidade, da antevidência, da informação. Olha, e outra coisa. Não é uma questão de fé. O design inteligente não é uma questão de fé. Então, nós temos um design inteligente... Não, é a questão de ciência. Você tem que acreditar que tem um inteligente. Olha, nós temos no design inteligente ateus, que se declaram como ateus. Agnósticos. David Berlinski, um dos grandes defensores do design inteligente, ele fala que é agnóstico. Que ele não crê em Deus, que ele não crê em divindade nenhuma. Mas ele crê... Só crê que há, talvez, uma... E crê no quê? Uma inteligência dispersa no universo, etéreo, alguma coisa assim. Ele é alguma coisa entrepanteísta. Eu não sei exatamente o que ele é. Então, não necessariamente é ser um empreendimento de cristãos evangélicos que creem na Bíblia e acham que a Bíblia é a autoridade suprema, como eu que creio. Tem um monte de outras interpretações. Então, não é uma questão de fé. Por isso que o pessoal fala assim... Então, não tem nada a ver com o criacionismo. Absolutamente não. É óbvio que ele direciona e aponta para o... O Dawkins não disse que a evolução o fez um ateu intelectualmente satisfeito? É óbvio que as teorias científicas... É óbvio que as teorias científicas... Eu vou repetir mais uma vez para o pessoal... É óbvio que elas terão profundas implicações filosóficas e teológicas. E também são direcionadas pelas nossas crenças também. Por mais que você queira ser, não você, eu, você, os seres humanos... Por mais que a gente queira ser isento, isso é meia-verdade, né? Porque a gente olha o mundo da onde a gente está. A gente gosta das nossas teorias, não gosta? Não, e a gente olha o mundo da onde a gente está. Claro. Inclusive é muito difícil fazer qualquer coisa diferente disso. Não tem problema. O interessante mesmo é que esses choques de visão, em algum momento a gente vai buscando a verdade. Essa é a ideia da ciência. Você lê o livro de Darwin, A Origem das Espécies, tudo o que ele não trata é sobre a origem das espécies. E segundo, tudo o que ele não tem são evidências científicas. Ele diz, eu tenho duas propostas, suposições. Variações ao longo de milhões e milhões de anos, filtrados pela celulação natural, trouxe a vida nesse planeta, sofisticou e tudo mais. Por que uma proposta que nem científica poderia ser classificada, porque ela não tinha evidências? E para cá já tem cento e tantos anos. Não, mas pensa no tempo em que ela foi aceita. Foram feitos vários experimentos, não é isso? Volta para o tempo em que ela foi aceita. Ele teve um guess. Ele falou assim, olha, parece isso. Depois que se descobriu o gene. Mas por que ela foi aceita na época? Depois que não sei o que lá. É, não foi imediatamente. Ele tomou muito pau. Foi o positivismo. Ah, somos o filho do macaco. Ele apanhou pra caramba, você sabe disso. Eu sei, mas passaram-se alguns anos e ela já era consciência na academia. Ele não foi Deus, pelo contrário, não foi Deus. Sim. Ele foi, ele foi, tomou pau. Muito pau. Inclusive, teve medo, demorou 20 anos para lançar o livro de medo de tomar pau. E tomou pau. Tem outras interpretações sobre isso, né? Não é isso? Ele só publica quando a filha dele, aos 12 anos, morre. Conhece a vida dele, você sabe outros aspectos, né? Parece que ele quis fazer um negócio. Ele falou assim, olha, se a minha filha não morreu, não publica o livro. Tem umas outras histórias. Parece que sim. Eu não conheço. Bom, ninguém sabe, a gente vai ter que perguntar pra ele. Mas o positivismo e o iluminismo da época, que diziam que religião era ignorância, que era ópio do povo, que era uma forma do proletariado dominar as massas. É por isso que a gente aceitou. Olha só como uma teoria sem evidências. Aí a gente passa a reinterpretar todas as evidências à luz da evolução. 150 anos. Mas, felizmente, dado após... Mas tiveram um monte de... Não tem um monte de experiência que comprou, né? Tudo mentira. Assim, não é sério. Claro, Celso. É uma pergunta. Não, sim. Não é mentira. Todo esse tempo as pessoas vêm mentindo. Não, não. Mas olha só, eles falam assim, evolution in action. Olha os vírus, certo? Olha os vírus se adaptando às drogas. Não falam isso? Fomos estudar os vírus à luz do processo evolutivo. O Marco Birra acaba de lançar um livro, chama Darwin Devolves, A Involução de Darwin. E ele foi avaliar o que acontece com os vírus, com as bactérias, ao longo de gerações e gerações. A E. coli, por exemplo, já foi estudada em laboratório por mais de 40 anos. São 60 mil gerações. Todas essas gerações foram sequenciadas, com o seu genoma sequenciado. O que nós descobrimos? Todas. As 60 mil gerações, é um estudo que o professor todo dia chegava no laboratório, transferia de frasco, uma nova geração, uma nova geração. Foram sequenciados. O genoma desses bichos foi... Ou pelo menos as últimas foram. É, eu acho que ele fez de 100 em 100. Porque faz muito tempo, né? Ele tem toda a linhagem sequenciada. Tudo que era importante naquela sequência, ele fez o sequenciamento do genoma. O que que ele descobriu? As mutações, 99% das mutações que elas sofreram eram deletérias. E aquele 1% de mutações que causaram algum benefício também eram deletérias. Também eram prejudiciais. Quanto tempo isso? 60 mil gerações. 60 mil gerações. E se você joga isso para humanos, dá bilhões de anos. Praticamente cobre todos os humanos que viveram nesse planeta. Aí ele falou assim, até as que achávamos que tinham trazido algum benefício, foi um benefício aparente. E ele dá o exemplo assim, olha, se você tem um carro, você precisa com aquele carro fazer 600 quilômetros com o tanque de gasolina. Você faz as suas contas, só dá 500. Mas você precisa chegar lá. É uma questão de vida ou morte. O que que você faz com o seu carro? Você tira os bancos, você tira o estepe, você arranca as portas, tudo. Você vai lá só com o banco do motorista e vai dirigindo. Você vai chegar lá, 600. Então foi uma mutação que causou danos para o seu carro. Mas naquele momento, naquela situação, trouxe um benefício. Mas ao longo do tempo, esse benefício vai cobrar o seu preço. Quando chover, você vai estar sem teto. Quando você precisar, eu brinco, né? Quando você precisar transportar a sogra, também você vai ter o banco extra. Mais um benefício. Esse é benefício. E aí, é isso que aconteceu na vida. Aquelas bactérias que tiveram uma vantagem, durante aquelas 60 mil gerações, foram por degradação. Por isso que ele fala Darwin e D. Wolves. Eu entendi. A única coisa que acontece nesse planeta... Mas a questão é que ele dizia o que era benefício ou não. Não é isso? E dentro desse raciocínio, a gente não sabe o que é benefício ou não. Porque é o ambiente, a pressão ambiental daquele momento, daquela situação. Uma coisa que hoje é um defeito, pode virar um benefício. Certo? Não é isso? Você colocaria a sua vida, você colocaria, depositaria a sua vida num processo desse para transformar uma bactéria, um micróbio, numa microbiologista? Me diga. Não, mas não é isso. Mas é isso que aconteceu no processo evolutivo, Celso. Essas mutações, ao longo de milhões e milhões de anos, foram trazendo benefícios que a seleção natural foi selecionando. É assim, a seleção natural pode até explicar o survival of the food test. A sobrevivência do mais apto. Mas ela não explica o surgimento do mais apto. Sem o mais apto para a seleção natural selecionar, a seleção natural não tem função nenhuma. Claro. E o mais apto depende da condição, daquele momento, da condição que eu digo do ambiente, daquele momento. O que é mais apto hoje pode não ser amanhã. Porque muda tudo. O negócio dos... Caramba, como eu disse, dos dinossauros. Está certo? Ótimo exemplo. Eles eram... Você acredita que a gente tem bilhões de anos ou não? Absolutamente não. Só para a gente... Não? Claro que não. Ah. Então eles... Nós não temos 65 milhões de anos que eles acabaram. Então vou dar um exemplo dos dinossauros. Não, é só para... Eles mandaram na Terra... Então vou voltar. Vamos. Vamos falar do dinossauro. Vou falar sobre o que as pessoas acham. Sim. O que a ciência de hoje coloca, ou a grande maioria. Que eles mandaram na Terra por centenas de milhões de anos. Provavelmente isso aí é uma coisa que muita gente acha, mas ninguém assina embaixo. Sim. Que foi o meteoro no México lá. Pá, pá, pá. Que levantou a poeira. Morreram todos. Apagou o sol. Acabou um pouco da... Acabou a grama. Acabaram as plantas. Portanto, depois acabaram os... Acabaram todos os dinossauros. Todos não. Alguns dos dinossauros sobreviveram. Alguns menores. Algumas... E um ratinho, mamífero, que tinha na época, que depois veio dar, inclusive, na gente. Certo? Sim. Esse é o... É o cenário. É o cenário colocado. Faz sentido? Aí eu vou... Olha, acreditei nesse cenário por 40 anos. Mas... Então os dinossauros não estão a ser sentidos. Vou te dar um exemplo. Mary Schwartzman. Alguns anos atrás, uma paleontóloga nos Estados Unidos. Ela achou um osso de T-Rex. Mandou buscar. O rapaz foi buscar com um helicóptero. Não cabia o osso no helicóptero. O que ele fez? Ele serrou o osso de T-Rex. Pensa numa... É como mandar buscar a Ferrari sem serrar a Ferrari. Dá um sorvete pra ele, tá certo? É. Eu brinco. Até falo que a empresa que foi buscar... Nem vou falar, vai. Cortou a Ferrari no meio. Chegou no laboratório, Celso. Tinha tecido mole. Células sanguíneas. O osso cheirava mal. Então não é de T-Rex. Não é isso? Não. Era T-Rex. T-Rex, com certeza. Mas como ela sabe? O osso era de T-Rex. Não, mas como? Porque é mais provável que não fosse... Ela é uma paleontologista... Não é isso? Ela é evolucionista. Ela não é do design inteligente, tá? Não, eu sei o que eu estou dizendo. Mas é mais provável que fosse um engano. Não, de jeito nenhum. Ninguém acha que isso é um engano. Era um osso de T-Rex. Eles fizeram o proteoma do dinossauro. Os proteínas que são mais instáveis, os aminoácidos que são mais instáveis nas proteínas dos dinossauros estavam intactos. Depois desse achado, foram mais de 40 a 50 artigos científicos publicados de outros dinossauros em que se achou o tecido mole. Aí eles falaram o seguinte, não, o tecido mole, então, deve ter sido preservado. Há um preservante químico, 60 milhões de anos. Não faz o menor sentido. Mesmo soterrado... Mas 7 mil também não faz muito. Não, eu não estou dizendo que é 7 mil. Eu não quero fechar com o tempo, mas... Quanto tempo faz, então, que o dinossauro foi extinto? Milhares, não foram milhões. Mesmo que você soterrado, tem raios cósmicos. Os raios cósmicos destroem matéria orgânica. Os cálculos mostram 500, 600 anos. Toda matéria orgânica estaria destruída, mesmo que soterrada. Então, há uma certeza científica hoje de que dinossauros foram extintos há 60 milhões de anos? Bom, mas então nem milhares, porque se em 500 anos mata tudo, não serve nada. Nem milhares. Nem milhares, nem milhões. Outro dia eu estava assistindo um documentário. Estava assistindo um documentário no Discovery. Não é certo ou não? Sim. Então, também não é milhares. Estava assistindo um documentário. Menos de 500 anos tinha T-rex? Não tinha. O celacanto estava extinto há 200 milhões de anos atrás. 200 milhões de anos atrás. Acharam um agora, né? Acharam, fosse o vivo. E o celacanto era apresentado nos livros de biologia como o nosso tataravô, meu e seu. A patinha mutante que tinha se transformado. É porque ninguém tinha achado mais. Ninguém tinha achado, mas depois acharam um vivo. Pode acontecer. Mas eu quero voltar... Você é muito benevolente com a evolução, Celso. Não, mas eu quero voltar nesse negócio do dinossauro. Se 500 anos o tecido mole acaba, portanto, eles têm que ter vivido junto com o Pedro Álvares Cabral. Está certo? Que não é o caso. Tem figuras de dinossauros humanos em cavernas. Não, mas estou falando 500 anos. 500 anos, que é o que a gente estava falando. 500 anos é o descobrimento do Brasil. Acabaram de achar um dinossauro mais antigo aqui no Rio Grande do Sul. Milhares e milhares, milhões e milhões, não é isso? O bicho está preservadíssimo. Outro dia acharam um dinossauro com pele. Não, eu vi. Mas você entendeu o que eu falei? Não tem lógica. Não tem lógica, você imaginar que tem milhões de anos. Só isso. A lógica, a toda lógica... Não estou falando dos 500 anos. Para mim fica estranho. É o que os dados mostram. O tecido orgânico. Então não deveria estar... Ou então não é de T-Rex. Só tem essas duas coisas. Tem mais de 30 achados. Ou tinha tiranossauro Rex junto com o Pedro Álvares Cabral. Ou aquele... Essa é uma boa refutação. Eu nunca vi alguém refutar dizendo que não é T-Rex. Não, mas pensa bem. Esse é um desespero desesperado. Não, mas pensa bem. O Celso era T-Rex. Então ele estava convivendo com o Pedro Álvares Cabral? Que é 500 anos. Depois de 500 anos não tem tecido mole. Então deixa eu te falar uma coisa. Eu estou acreditando no que você falou. Tem relatos na literatura chinesa... A partir daí eu estou tirando uma lógica. Tem relatos na literatura chinesa de animais que eles guardavam em cavernas. E você vê o relato é de um dinossauro. Não, não. Você me explica isso aqui dos 500 anos. Eu não sei se tinha de dinossauro no Brasil, mas em alguns pontos do planeta. Talvez na China. No Brasil tinha. Os últimos dinossauros extintos provavelmente viveram na China. Porque tem relatos de chineses guardando animais em cavernas que são de dinossauros. Agora, eu estou construindo isso? Não. São relatos históricos. Não, eu entendi. Então parece que o dinossauro estava por aí há muito menos tempo atrás do que a gente imagina. Até agora, então. Até 500 anos atrás. Outro dia eu estava assistindo um documentário no Discovery Channel. O cara estava caçando um bicho. Acho que era na Indonésia. E os índios estavam falando que o bicho é assim, assim, assim. Ele não é do design inteligente, é criacionista nem nada. É um repórter. Ele liga para um paleontólico e fala que eu estou caçando um bicho assim, assim. Os índios estão contando a história e o bicho é assim, assim, assim. Cada um conta a história um pouco diferente, mas todas coerentes. Então é um relato verdadeiro. Porque você sabe que estratégia de você testemunha no juiz, se todo mundo fala a mesma coisa, combinou. Se fala diferente, mas coerente, não combinou. É verdadeiro. Você sabe a estratégia de... Aí ele falou, o relato é verdadeiro. E o bicho é assim, assim, assim. Ao vivo e a cores. Ao vivo não, né? Porque foi gravado, mas estava sentado assistindo. Ele falou assim, que bicho é esse que eu estou caçando? O cara falou o seguinte, esse é um dinossauro. Você está caçando um dinossauro, cara. Aí ele falou, cara, dinossauro? Morreu há 60 milhões de anos atrás. Aí o paleontólogo do outro lado falou assim, É, mas o selo é canto, viveu... Era 200 milhões, o selo está mais fácil. Aí ele falou assim, vou continuar. No final, ele não acha o bicho. Aí ele falou assim, estava caçando dinossauro aqui. Aí eu acho que o dinossauro está vivo? Acho que não. Eles já estão extintos. Mas 60 milhões de anos não faz mais sentido hoje. Parece que foi muito mais recente a extinção dos dinossauros do que a gente imagina. E eles acham que em 60 milhões de anos, o dinossauro virou pássaro. Adquiriu asas. Não é que adquiriu asas. O que eu compreendo, de novo, sempre com o meu... Eu não sou cientista, né? Eu não tenho essa... Mas o que eu compreendo do que eu li a respeito é alguns dinossauros, não os dinossauros, porque dinossauros são muitos, tá certo? Os menorzinhos que sobreviveram a isso e etc, etc, etc. Podem ter desenvolvido asas e viraram as aves de hoje, a galinha e tal, que é o que dizem que quando a gente faz o sequenciamento de DNA ou dos RNAs, tá certo? A gente vai buscar lá, lá atrás, o mitocondrial, né? Quando a gente vai buscar o DNA mitocondrial, que faz sentido que tenha vindo dos dinossauros. Estou reproduzindo, de novo, eu não fiz nenhuma experiência sobre isso. Estou reproduzindo sempre o que eu li. Então, não é que o tiranossauro rex virou ave, não é isso, né? Tem um pulo aí nesse raciocínio, não é esse o raciocínio. No desastre todo, os menorzinhos e tal, acabaram depois alguns desenvolvendo isso. Foi o que sobrou, mais ou menos, não é isso? Não, foi essa história. Não é essa? Você precisaria de milhões de anos, certo? Parece que os milhões de anos não estão mais disponíveis. Por quê? Pelo tecido mole que acharam. Mas esse aí do tecido mole, para mim, não está indo bem. Porque se é 500 anos, eles deveriam estar... Só dura 500 anos o tecido mole, então eles deveriam estar na Europa, na África, aqui no Brasil, onde tem muitos, na Argentina, no Chile, que tem um monte de coisa de dinossauro. Tudo 500 anos atrás, que é a época da colonização. Então deveria ter um monte de dinossauro enquanto tinham os espanhóis chegando e tal. Então, isso não bateu. Para mim, não bateu. Não funciona no tempo. Entendeu? Não funciona no tempo. No tempo não dá. A lógica não dá. Porque se em 500 anos acaba o tecido mole, como é que você acha um de tiranossauro com o tecido mole? Então ele estava 500 anos ou menos vivo. Não, distribuído por todo o planeta. Não, mas em algum lugar. Não, porque eles estavam, não é isso? Foi achado. Os últimos dinossauros poderiam... Esse pode ter sido um dos últimos dinossauros que acabou sendo fossilizados. Há 500 anos. Nunca tinham achado um que o tecido mole e finalmente acharam um. Então, assim, pode ter sido... Eu não entendo qual é o seu problema com eles, mas todos... Não, não tem problema. Não, eu tenho. Em 1500, as pessoas teriam descrito os dinossauros se eles estivessem aí. Está certo? Ou não? A Bíblia descreve um dinossauro. Não, a Bíblia é antes. Eu estou falando assim, na época do Pedro Álvares Cabral, mas vamos andar. Mas é só para você entender. Não fecha. Talvez não estivesse mais na América do Sul. É. Os últimos, imagina, que estariam na Índia. Pode ser. Não sei. Na China. Não sei. Sinceramente. Eu não tenho condição de discutir, mas não bate para nenhum tempo. Não, eu acho que sim. Teria algum registro. Esse dogma sagrado dos 60 milhões de anos está sob suspeita. Com os achados de tecido mole em dinossauros. Então, eu não sou cientista, mas o dogma do tecido mole de 500 anos, eles não deveriam existir? Alguém deveria ter visto dinossauros e deveria ter registrado. Ou Pedro Álvares Cabral, ou qualquer um desses, o Fernão de Magalhães. Todos esses caras que fizeram, navegaram pelo mundo inteiro, ninguém viu. Os chineses reportavam animais muito parecidos com dinossauros. Mas tudo bem. Então, aí eu vou passar. Vamos passar. Essa aí. Mas valeu. Acho que é boa. É uma boa discussão. Valeu. Vamos passar. Você, uma hora a gente passou, eu perguntei do tempo da Terra. Você falou, não são milhões, mas você também fala, não sei quanto é. É isso. Olha, o Celso, acho que... Não existe estudos geológicos que poderiam determinar isso? Eu vou falar do ponto de vista do design inteligente. O pessoal do design inteligente não fecha questão nenhuma sobre se a Terra Jovem, se seria antiga. Então, nós temos no design inteligente, defensores de Terra Jovem, Terra Antiga... Dos bilhões e dos... Terra Jovem é da Bíblia, está certo? Não, Terra Jovem é uma Terra Jovem. Não necessariamente... Sem uma data. Sem data. Não, só para entender. Mas tem gente que coloca que é 7 mil anos, 6 mil anos. Se você interpretar a luz da Bíblia e achar que não teve nenhum pulo na... Tem gente que coloca assim, não é isso? Sim, tem, claro. Então, tem gente que acha que é jovem... Pessoalmente, você não se coloca. Não, me coloca. Ah, desculpa. Vou chegar lá, peraí. Tem gente que acha que a Terra é jovem, tem gente que acha que a Terra é antiga. E todos estão no design inteligente. Por quê? No design inteligente, não discute a idade da Terra. Nós discutimos, pura e simplesmente, a questão maior. A vida é produto de um acidente evolutivo, processos naturais não guiados, ou uma mente inteligente. Fez o universo, fez a vida e provavelmente os fez prontos, prontos para diversificar e se adaptar. Essa é a grande questão no design inteligente. Por isso que a gente aceita, e tem lá dentro, defensores das mais diferentes posições filosóficas e teológicas. Tem criacionista de terra jovem, criacionista de terra antiga. Tem gente que é... Tem terra planista? Não sei. Espero que não, mas acho que deve ter. É uma pergunta o quê? A gente não pergunta. A gente não pergunta. Você é terra planista? Não, sei lá. Agora é uma curiosidade. Terra planista tem de tudo quanto a espécie. Então você não pode atrelar o design inteligente. Então teve um congresso aí, tinha católico, tinha protestante, tinha ateu, tinha de tudo. Terra planista é um movimento meio estranho que engloba um monte de gente. Então não dá para atrelar o design inteligente. Desculpa, não estou atrelando. É uma pergunta. Agora, o que acontece em relação à terra... Por que a gente não discute essas questões? Porque a gente acha que a ciência não tem condições de entrar nesses aspectos e decidir esses aspectos. Do tempo? Inclusive do tempo. Da geológica? Inclusive do tempo. Então geologia é... Há muita dúvida, Celso. A gente ouve dizer por aí que é líquido e certo e absolutamente determinado que a terra tem bilhões de anos. Eu fui estudar. Eu acho que não. Eu acho que tem muita controvérsia. Eu acho que os dois pontos, os dois lados têm bons argumentos. Eu não estou dizendo que um lado está certo e o outro lado está errado. Eu acho que os dois têm bons argumentos. A luz da estrela chega aqui em bilhões de anos. É um bom argumento para o universo em uma terra antiga. Ah, mas aí você vai no topo dos Alpes. Tem lá restos de animais marinhos. A erosão come o topo das montanhas, principalmente as mais altas, 4 milímetros por ano. Todas as contras mostram que se isso realmente fosse um processo lento, gradual e sucessivo ao longo de milhões e milhões de anos, todo o topo já teria sido lavado 100 vezes pela erosão. E os restos de animais marinhos estão lá. Mas pode ter existido um mar, não? Sim, o mar. Essa é a teoria. O mar, lenta, gradual e sucessivamente ao longo de milhões e milhões de anos se tornou uma montanha. Mas a erosão estaria comendo durante esses milhões e milhões de anos. Não faz sentido. Você vai embaixo do registro de montanhas, tem registro fóssil. Todas as camadas sedimentares do registro fóssil, tem umas que se deslocam por continentes. É quase um país inteiro. Nos Estados Unidos tem essas bacias sedimentares. E ela é extremamente fina, extremamente uniforme. Não tem nenhum sinal de erosão na superfície. Então há muitos problemas. Isso quer dizer o quê? Isso significa que esse processo foi muito rápido. Foi uma deposição muito rápida, que talvez tenha ocorrido em poucos anos. Não em milhões e milhões, como eles assumem. Então o que eu quero dizer sobre a terra jovem, a terra antiga, é assim, não compra essa ideia e vai achar que isso é uma questão definida. Não é. Há muito embate. E é debate dentro da própria academia. Para saber qual que... É óbvio. É óbvio que os evolucionistas vão dizer. É absolutamente certo que a terra é antiga. Todos os métodos de datação isotópica e não sei o que mais mostraram... Então eles não são válidos? O carbono 14, aquilo lá não é... Eu sou espectrometrista de massas. Não é válido? São 11 pressupostos na datação com carbono 14. 11 pressupostos. Olha, se, 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 então o método funciona. Qual a chance de 11 pressupostos estar certos contra um pressuposto estar errado? Não, tem uma conta estatística disso, mas sempre vai existir uma chance, mesmo que mínima. Sim, mas a possibilidade de que uma esteja errada é muito maior do que todas as outras. Claro. Então, se é um método que parte de 11 pressupostos, mede uma quantidade que é 10 a menos 12 da quantidade inicial, qualquer tipo de contaminação... Não é válido, é isso? Eu não estou dizendo que é válido ou não. Eu estou dizendo que a gente não pode dizer que aquilo lá é um método absoluto, sem nenhuma contestação, e que eu possa depositar total e plena confiança sobre ele. Eu não posso. Uma dúvida. Quando dá um resultado, é porque passou por esses 11 pressupostos. Ou não? Tem um grupo de malucos... Ou não, ou não. Tem um grupo de hereges nos Estados Unidos, Celso. Eu gosto muito deles porque eles são hereges mesmo, né? Então, é bom ser herege, né? Ser um pouco fora da caixa, né? Pensar fora da caixa. Eles pegam, às vezes... Eles fizeram um teste uma vez. Pegaram rochas vulcânicas recém-formadas que deveriam ser recentes. Cortaram em pedacinhos e mandaram para todos os laboratórios de datação isotópica radiométrica no mundo. O que aconteceu? Os resultados mais discrepantes possíveis. Um dava 500 milhões, outro dava 1 bilhão, 1 bilhão e meio. Todo mundo... Ninguém bateu com ninguém. E eles dizem que aquele método é extremamente exato e preciso. Extremamente exato e preciso dentro daquele laboratório e dentro dos pressupostos que eles trabalham. Mas quando você manda amostras diferentes para laboratórios diferentes, dá resultado diferente? Não pode. Então, assim... Pode dar um intervalo de resultados diferentes. Você sabe disso. Assim, desde que esse intervalo não seja... Você já viu o intervalo? Não, então. Não sei. É assim. Igual não pode ser. Mas quando você manda para laboratórios diferentes, dá um resultado totalmente diferente. O Santos Sudário, como foi no marcado com carbono 14, cada pedacinho dele dava um valor diferente. Não dava? Todo mundo que fazia, ah, deu isso, deu isso. Por quê? Porque não é... Eles são desonestos, os que fazem esses métodos? Não. Absolutamente honestos. Os pressupostos são bem determinados, são bem estabelecidos, sim. Qual o problema? O problema é que os pressupostos são muitos. E qualquer coisa que possa ter dado errado ali, pode estar alterando e a gente não sabe. Então, assim, eu não fecho a questão. Eu não vou dizer que a Terra... Você tem um... O sentimento, sim. O sentimento é que o universo é jovem e a Terra é jovem. O que é jovem? Jovem. Jovem. Não, eu sei. Milhares de anos. Eu não sei. Ninguém vai conseguir determinar essa idade. Ninguém. Quando fala que o homem... Já para saber se é, assim, entre os extremos, jovem e antigo, a gente pode até falar, olha, jovem, quanto ninguém nunca vai determinar. Porque é extremamente complexo essa datação e pode ter sofrido N variações. O presente é a chave do passado. É o uniformitarismo, é o princípio da ciência. É um bom princípio? Não é. Eu sempre dou exemplo, né? Entra um cara bonitinho aqui. O cara está todo com um terninho bacana, te dá um currículo lindo, maravilhoso, conversa com você e tal. Você fala, não, você vai contratar esse cara. Muito legal. É o presente. Você está vendo todas as evidências, não está? Ó, bonitinho, não tem nenhuma tatuagem, está tudo escondido embaixo. Está bacanão, assim, né? Você pôs uma gravata e tal. Você fala, cara, vou contratar esse cara. Aí você pega o currículo dele, nossa, o currículo está bonito. Aí você entra na internet e fala, olha, ele foi preso, era bandido, era isso. Passado é a chave do presente. Não é verdade? Também. Agora, a gente consegue, na vida e no universo, ter informações seguras sobre o passado? Não temos. Não, seguras não. Seguras não, mas a gente tem melhorado. Qual é a única chance que a gente tem? Nós não temos melhorado no tempo. A gente tem que confiar no currículo que o cara trouxe, a gente tem que confiar no sujeito que está na nossa frente. Nós estamos fazendo isso, Celso. Você não acha que a gente tem melhorado desde os gregos? Vamos colocar os gregos como os primeiros caras que tentaram. Eu sou cientista, eu gosto da ciência, eu gosto da ciência, eu acho que a ciência é magnífica. Então, a gente tem melhorado muito na nossa compreensão. Por isso que hoje a gente opta pelo design inteligente. Tá certo? O método científico, a gente vem seguindo. São passos curtos. Claro. São passos curtos. Sabemos disso. Sabemos que a gente não sabe mais do que o que a gente sabe. Tá certo? Só sabemos que nada sabemos. Não, é assim, cada vez que anda, você fala, puta, é mais comprido, é mais comprido, é mais comprido. Esse é o processo de conhecimento da humanidade. E a gente tem melhorado. Sim, claro. A nossa percepção das coisas. Então, o fato da gente ter nos enganado várias vezes é natural, você não acha? Sim, claro que é natural. Então, eu acho que esse processo de conhecimento, que é a ciência, que a gente chama de ciência, você chama de ciência, você é um cientista também, esse é um processo super válido. Claro que é. É certo? E é nesse embate, não comigo, porque eu não sou cientista, é que a coisa cresce. Por isso que o design inteligente, o centro Discovery McKenzie, quer promover o debate, o embate das teorias. A gente não quer defender o design inteligente. A gente quer colocar um evolucionista e um defensor do design inteligente frente a frente. E que cada um apresente os seus dados. E que vença a melhor teoria. Então, olha, melhoramos muito? Melhoramos muito. Com certeza. 150 anos se passarem, que a gente tinha a evolução como nosso paradigma predominante. Mais lei do que a lei da gravidade. O Hélio Chivarckmann publicou um artigo na Folha, quando a gente lançou o Discovery McKenzie, dizendo, como ousam? Como ousam? A Universidade Presbiteriana McKenzie, como ousam desafiar a evolução? Que é mais lei do que a lei da gravidade. Bom, ele falou como um bispo. Ele falou como um bispo. O bispo é que tem dogmas. Como ousam? Mas quando o Darwin dançou também, é como ousam contrariar a igreja. Como ousam? 5 mil anos de conhecimento. É nossa obrigação. Também não foi isso? 2 mil anos de não sei o que. É a obrigação do cientista desafiar a teoria. Eu também acho. E a partir do momento que nós desafiamos a teoria da evolução de Darwin, com os dados mais recentes, a gente descobriu, gente, está na hora de deixar ela de lado, vamos substituir pelo design inteligente. Agora, o design inteligente é a resposta definitiva e absoluta científica? Não. A gente não sabe, só sabe que nada sabe. Agora, à luz das evidências atuais, é a melhor teoria. Agora, daqui 20 anos pode mudar? Claro que pode. Por que você acha? É assim que a ciência avança. É assim que a gente tem que fazer. É verdade. E a ciência é feita de gente, com as suas próprias distorções. Por isso que as coisas não caminham em uma linha reta. A gente vai zigue-zagueando. A gente é um zigue-zague. Por que você acha que, então, existe uma resistência tão grande a essa verdade que você descobriu? Por que você acha? Vou perguntar para você. Existe sempre, de novo, eu comecei dizendo, é feita de seres humanos. Por isso que as coisas acontecem. Então, nem sempre são os interesses. Quando fala a verdade, quando fala essa é a verdade, sempre tem dificuldades. Essa é a verdade que você vê do seu ponto de vista, da sua coisa. E tem outros interesses, não necessariamente ligados à verdade. Está certo? Para todo mundo. Claro. Isso é dos seres humanos, que me parecem bastante imperfeitos para terem sido criados por alguém. Parece que fazem coisas muito ruins para terem sido criados por alguém muito inteligente. Mas essa é pessoal. Isso é pessoal. Eu gostaria... É teologia, não é ciência. Isso, exatamente. Se Deus criou mesmo, por que faz desse jeito? A gente vai ter que procurar Arminio, Calvino para tentar explicar isso aí. Eu sei que é outro assunto, mas fica mais difícil. Então, eu acho que tem um monte de interesses de todos os lados, porque somos humanos. É isso. Claro. Então, mas assim, cedo ou tarde, da mesma maneira que a evolução se impôs, que era um falso conhecimento, na verdade, é um conhecimento baseado na Bíblia, não era evidência. A Bíblia não é uma evidência, está certo? Claro. Então, a evolução se impôs a um conhecimento imaginário, vamos dizer assim, qualquer outro conhecimento verdadeiro irá se impor, caso a evolução seja mais uma das nossas imaginações, como antes era, está certo? Eu escrevi no meu livro e falei sobre isso. O movimento da ciência em direção à evolução foi legítimo. É um movimento científico legítimo. Houve uma proposta, essa proposta foi aceita, à luz de pouquíssimos ou quase nenhum dados, mas foi aceita. Ela foi testada por 150 anos, ela não mostrou as evidências que ela deveria mostrar, e agora é legítimo que a teoria do design inteligente chegue e fale, gente, agora nós temos uma evidência que aponta em outra direção, a gente tem que mudar. Agora, a ciência muda rapidamente? Não, nunca mudou rapidamente. Quem escreveu, tem um livro que foi escrito sobre as revoluções científicas, como que elas ocorrem, e ele explica muito bem nisso, o autor do livro, que eu vou lembrar o nome dele agora. Você precisa de três gerações para mudar um paradigma na ciência. Porque a geração que aceita um paradigma... Se bem que o Einstein mudou assim, né? Mas um paradigma com tantas implicações filosóficas e teológicas, ela vai demorar muito, ela não vai abandonar esse paradigma. Tem que chegar uma segunda geração, depois uma terceira geração que realmente faça essa mudança. Então, essa inércia de paradigmas científicos é que faz com que a evolução hoje permaneça. Mas a gente já está experimentando a segunda geração, o debate já está instalado na academia. E o que a gente espera? Que daqui as próximas gerações já venham e substituam esse paradigma. Então, por que ela não foi removida ainda? Porque nós fechamos questão, dissemos que era mais lei do que a lei da gravidade, que a gente ia explicar tudo à luz da evolução. Até a piedade de Madre Teresa de Calcutá, outro dia tinha uma tese, que ela procurava uma vantagem evolutiva no que ela fazia. Pode? Tudo explicamos à luz da evolução. Agora, quando a gente percebe que aquela nossa teoria que explicaria tudo faliu, o que a gente vai fazer? A gente vai postergar isso o máximo possível, ainda mais aqueles que propagaram, essa geração que propagou. Então, a gente tem que esperar ela passar. Vai chegar uma nova geração, essa geração já está entrando. E a terceira geração vai fazer a mudança. Então, eu só espero viver... Mas já foi três gerações de Darwin para cá, né? Gerações de cientistas, essas gerações aí, né? Não, não, não. Não estou falando de Darwin para cá. Quando nós percebemos o problema, que começou no final do século XX, comecinho do século XXI, 1996, quando o Michael Birri lança o Caixa Preta de Darwin. Então, a gente vai ter que esperar, dar tempo ao tempo. Mas, em ciência, nada é melhor do que um dia após o outro? Um dado após o outro. E os dados a favor do design inteligente têm se acumulado cada dia mais. E é inevitável que a ciência, finalmente, um dia, ela vai dar lugar aos dados. Vai deixar o gosto, preconceitos, interpretações equivocadas, né? Medo do sobrenatural que a ciência hoje tem, né? Porque as implicações do design inteligente vão apontar para um ser sobrenatural, um designer. E ela vai admitir que os dados realmente devem prevalecer. Isso que a gente está esperando acontecer no design inteligente. Então, no teu raciocínio final, vai comprovar a existência do que algumas pessoas chamam de Deus, ou do designer, seja lá. Então, o final do teu raciocínio, o final, essa teoria, caso ela seja comprovada mesmo, vai comprovar Deus. É isso? Não, eu acho que... Estou esticando o teu raciocínio, no final é assim, a ciência vai provar a existência de Deus. Não, não, não. Ou Deus, não. Pode chamar de Deus, pode chamar de designer, não é isso? Tem uma música muito interessante, que assim, ninguém explica Deus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Não, 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 eu falei, comprovar. Não, ninguém, ninguém o comprova também. Então, como que a gente vai comprovar o designer? Ele não nos dá esse direito, Celso. Não, mas como a gente vai comprovar, então? A gente tem que, do ponto de vista científico, a gente tem que dar uma resposta à sociedade, paga os nossos salários, qual é a melhor causa do universo da vida. É isso que o design inteligente está querendo fazer. Ele não está querendo provar a tese de Deus. É absolutamente seguro que o design inteligente não quer provar a tese de Deus. Ele quer, do ponto de vista científico, Celso, dar a melhor resposta para a sociedade, qual seria a nossa causa. Que seria Deus. Seria Deus, né? Não, não. Ou o designer. Absolutamente não. Não é isso? Vou chegar lá, peraí. O que a gente está falando da ciência? Então, não entendi o caso do que você falou até agora. Calma. As evidências científicas todas apontam que uma ação inteligente, uma mente inteligente, fez o universo e fez a vida. E os fez prontos. Quem é essa mente inteligente à luz da ciência? Não sabemos, Celso. A gente não sabe. Não, não, eu entendi. Você pode dar o nome que for. Pode ser extraterrestre. Foi tudo extinto. Pode ser um ser, um ET, é isso? Tudo foi extinto no planeta. Você achou um pendrive. Tudo foi extinto. O ET veio aqui e achou um pendrive. A única coisa que sobrou, ele põe lá no seu computador e ele vê que tem um software. Vê que tem programas inteligentes. Cara, alguma ser inteligente habitou esse planeta. Pergunta para o ET, quem foi ele? Não sabe. Ele tem ferramentas? É exatamente a mesma situação que a gente vê hoje. A gente tem um pendrive da vida, o DNA. Foi uma mente inteligente que fez. Agora, do ponto de vista científico, a ciência tem que dizer quem é essa mente? Não. A gente não tem ferramentas. A gente tem que reconhecer que a ciência é limitada. Não, eu entendi o que você falou. Agora, o que a gente tem que fazer com essa conclusão científica? A gente tem que entregar para a filosofia e para a teologia, Celso. A ciência dá a resposta para tudo? Absolutamente não. Aquela ideia de que a ciência era absoluta... Nada dá a resposta para tudo. Ela tinha... O monopólio da razão e do saber é equivocada. Ela te dá o dado. Na verdade, o monopólio da razão e do saber era antigamente da igreja. Mas aí jogaram tudo para a ciência, Celso. Não é que você esqueceu os outros... Você esqueceu os outros dois mil anos. A gente foi do oito para o oitenta. E a melhor situação é no meio, não é? É o equilíbrio. Aí eu estava falando assim, gente, joga isso para os teólogos, os filósofos. Eles vão fazer o quê? O que a teologia e a filosofia vai fazer? Ela vai fazer as perguntas. Quem seria essa mente inteligente? Ah, um ser que permeia o universo, seria um ZT, seria um Deus que já morreu, seria o Deus bíblico. São possibilidades. Teólogos com diferentes interpretações vão dizer, olha, é esse, ou esse, ou esse, ou esse. Vai ter uma solução? Vão chegar a uma conclusão? Absolutamente não. Cada um ainda vai ter que fazer a sua opção, não vai? Eu opto pelo Deus bíblico? Óbvio que sim. Que é pessoal. Por quê? Porque eu acho que ele ganha de goleada. Assim, é a melhor interpretação filosófica e a melhor interpretação teológica, na minha humilde opinião. Eu sou um teísta bíblico. Por quê? Porque eu acho que a ciência, a boa ciência, dá fundamentos para essa minha interpretação. E a boa filosofia e a boa teologia também. E hoje eu falo, olha, a melhor interpretação para mim é o Deus bíblico. Agora, tem outros no design inteligente que acham que são os ETs. Você acha que é uma boa? Eu acho que não. Eu só lamento a sua opinião. Eu faço a menor ideia. Porque é só você transferir o seu problema para o espaço. Você não resolveu nada com essa sua interpretação. Mas para Deus também não resolveu. Hã? Para Deus você não resolve também. Hã? Não é isso? É, eu acho que ele ganha de goleada porque as evidências que ele dá por aí são evidências. Não resolve. Você fala, não, foi Deus. Não, mas eu tenho certeza absoluta que foi Deus? Que eu posso provar a tese de Deus? Absolutamente não. Eu não tenho como provar. Você tem uma certeza de fé. É sim. Não uma certeza científica. É uma fé racional. Fé alicerçada na razão. Nas evidências. Jesus quando esteve aqui, ele andou sobre as águas. Ele curou os cegos, os paralíticos. Ele transformou água em vinho. Perguntaram para Jesus, por que você faz isso? Ele fala, para que creiam. Para que vocês tenham fundamento, tenham sólido. A fé é crer em qualquer coisa? É o firme fundamento. A Bíblia fala assim, olha, está sempre pronto a dar a razão da vossa fé. A razão da vossa fé. Então, a gente tem uma fé racional. Eu acho que eu vou provar a minha tese? Não. Eu acho só que ela é bem fundamentada na razão e nas evidências. Então, o design inteligente vai provar a tese de Deus? Nunca. Ele não vai ser provado nunca. A gente sempre vai ter que dar um passo de fé, para um lado ou para o outro. Agora, a gente tem que fazer esse passo alicerçado em boa ciência. Agora, eu acho que a tese de que fomos formados por um processo natural no viado da evolução... Você acha má ciência isso? Hoje é péssima a ciência, Celso. Ela não funda... Os evolucionistas sabem disso. Tem muitos cientistas muito sérios. Vou te dar um exemplo. Da mesma maneira que você seriamente se indica a isso, Tem muitos cientistas muito sérios que olham completamente ao contrário de você e nem por isso é má ciência. Em 2016, teve um congresso emblemático em Londres. Royal Society of Chemistry chamou o congresso. 350 top evolucionistas do mundo estiveram lá. E estivemos lá também com 30 do design inteligente. O congresso era para quê? Tentar encontrar uma versão 3.0 para o neodarwinismo. E todas as palestras foram... Falaram exatamente o que eu estou te falando aqui. A gente não sabe mais explicar a informação. A gente não sabe mais explicar a complexidade. A gente não sabe mais explicar tantos aspectos da vida. Vamos tentar colocar a epigenética. Sabe a epigenética? Sei. Lamarck. Eles tentaram trazer Lamarck de volta. Lamarck é aquela história do... Mas a epigenética parece que funciona. Não é exatamente um Lamarck. Não é exatamente. Às vezes você simplifica. Você simplifica. Eu conheço a epigenética. Então. Epigenética não é Lamarck. Não é Lamarck. Mas eu não quis dizer que é Lamarck. Eu disse que eles quiseram trazer Lamarck de volta. Eles não trouxeram. Com a epigenética. Mas falando de epigenética, não é Lamarckismo. Epigenética já é a informação genética pré-existente. A genes silenciados que são expressos. Por algum agente. Aí eles tiraram Lamarck. Aí sabe o que eles falaram no final do congresso? Não sabemos, não sabemos, não sabemos. Só sabemos que não foi o design inteligente. Aí a gente... Aí eles falaram assim no final. Olha, por três dias nós estivemos aqui tentando fazer a versão 3.0 do neodarwinismo. Não conseguimos fazer nenhum remendo. Nenhuma adaptação. Temos que continuar procurando evidências para evolução. Segundo propôs um dia a Darwin. 150 anos. Olha, mas veja bem. Não é uma humildade isso? Quer dizer, olha, a gente acha que isso aqui funciona, mas ainda temos muita coisa para responder. A humildade seria reconhecer que a teoria é falida e falar, gente, vamos tirar a teoria. Voltaremos quando tivermos uma melhora. Isso que é ser humilde. Reconhecer que a gente não sabe... Quando você reconhece que uma teoria não é verdadeira... Não, não falaram isso. Não é isso? Não é verdadeira. Tem buracos que a gente não sabe. Não é isso? Um cientista, cientista, quando reconhece que a sua teoria não explica mais os fatos, que não consegue ser remendada e porque 150 anos não conseguiu evidências, o que ele faz? Gente, me desculpa, ela estava errada. A gente tem que procurar outra. A opção é o design inteligente. Não te ocorre a ideia de que pode ser ainda uma falta de interpretação correta, uma falta de conhecimento sobre alguns detalhes? Não te ocorre isso? É um erro, é um engano? A evolução já foi testada por 150 anos. Toda a ciência estudou a evolução. Todos os projetos científicos, todos os recursos financeiros foram destinados à evolução. E a maioria dos cientistas corrombora, não é isso? São, os cientistas trabalham sobre... Então, teoricamente, pelos fatos, deveria dizer... Ela parece que já foi bastante investigada e que ela deveria ter muito mais evidências do que ela parece apresentar hoje. E as evidências que ela parece apresentar, a gente mostra que elas são falsas. As coisas que aparecem nos livros textos, esses embriões de Heckel, aquilo é uma farsa. A gente sabe disso. Eles não são mais semelhantes quanto mais jovens. Eles são mais diferentes. Os tentilhões de Darwin continuam tentilhões. Eles não mudaram. O número de espécies na ilha está diminuindo. Aquelas borboletas de Manchester, eles foram presos com alfinete no tronco para tirar foto, Celso. Ela ficou mais escura com a poluição. Ficou... Assim que a poluição foi removida, melhorou a qualidade do ar, elas voltaram para a cor original. Evolução zero. Vírus, a gente já mostrou, são vantagens aparentes de mutações que estão ocorrendo no vírus. O vírus mutante é sempre menos apto do que o vírus selvagem. Então as evidências são todas contrárias, são todas favoráveis, por um lado contrárias à evolução, e por outro lado favoráveis e fortemente favoráveis ao design inteligente. Por isso que o design inteligente cresce tanto, por isso que nós temos uma sociedade brasileira do design inteligente com mais de 3 mil membros no Brasil, por isso que os livros pipocam toda hora em todo o mundo, por isso que o livro que eu lancei ficou entre os mil mais vendidos, na semana passada estava entre os mil mais vendidos na Amazon, em todo o mundo. Ele foi endossado por 3 ganhadores de prêmio Nobel, e o design inteligente tem crescido, a gente só está esperando que essa inércia natural, que Thomas Kuhn disse que ocorre na academia, tenha o curso do tempo para ser vencida, e tudo indica que o design inteligente é o novo paradigma sobre as nossas origens. Tá bom. Gostemos ou não. Não, não é de gostar. Eu vou ter que fechar, porque a gente já está há duas horas batendo papo, não parece. Tá ótimo, tá muito legal. Eu sempre fecho com uma pergunta que é, na sua opinião, e eu vou querer saber duas opiniões, na sua opinião, quem somos nós? E na opinião do designer, quem somos nós? Ah, na minha opinião, quem somos nós? Somos seres especiais. Um pouco abaixo de Deus nos fizeste. O salmista fala isso. E parece que Deus, na sua extrema sabedoria, poder e divindade, se importou um dia em nos criar. E parece que Ele gosta da nossa companhia. Então, somos seres feitos à sua imagem e semelhança. E feitos para ter uma relação pessoal e direta com Ele. E Ele deixou sinais claros disso na nossa natureza. Colocando, inclusive, em nós a capacidade de interagir com o mundo, a capacidade de criar, de inovar. Deus deu-nos até o direito de duvidar da sua existência. Olha só. Então, seres especiais criados à imagem e semelhança de um grande Deus. Um pouco abaixo dEle, Ele nos fez. E temos todo um futuro pela frente. Vivemos um período especial da nossa existência. Mas há uma eternidade toda que nos espera. E talvez a gente esteja lado a lado com Ele. Quem você acha que esse designer acha que nós somos? O que eu acho que ele acha que nós somos? Isso, exatamente. Filhos. Criados à sua imagem e semelhança. Ele nos fez como Ele. A Bíblia fala, olha, façamos ao homem a nossa imagem e semelhança. Como é que eu interpreto isso? Façamos do nosso tipo, do nosso jeito, do jeitinho que a gente é. A gente só não pode fazer igualzinho. Vai fazer um pouco para baixo. Mas eu esperaria um Deus mais legal do que esse aí. Porque a gente faz tanta maldade, tanta guerra, tanta fome, tanta violência. Eu esperaria um Deus mais bacana. Eu acho que esse é um problema na realidade que não veio dEle, veio da gente mesmo. Então, mas se nós somos uma imagem e semelhança dEle, nós somos parecidos com Ele. Ao invés de criar um robozinho que pudesse ser dirigido com controle remoto, Ele fez independente e com vontades próprias. Parece que a gente fez uma decisão errada e está pagando preço. Algumas. Talvez esteja pagando preço. Mas Ele mesmo resolveu na questão, Ele deu uma porta, uma saída. Parece que Ele entregou o Seu Filho na cruz por nós, por mim e por você, Celso. Derramou o Seu sangue. E através desse sangue a gente pode ser regenerado na cruz de Cristo. E é nessa esperança que eu teologicamente baseio a minha vida. Fomos feitos especiais, com tecnologias, sofisticação e tudo mais. Há evidências de que esse design existe, existe. Mas a gente é muito mais que matéria. A gente é espírito. E esse espírito clama por alguma coisa a mais. Parece que é Ele que um dia a gente vai encontrá-lo. Tá bom. Valeu. Tchau.